E aí Está ganhando sem parar? Só o esporte da sorte tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece, esportes da sorte é muito mais que bet. Uma coisa não dá pra negar, a evolução está no DNA dos brasileiros. Aqui tudo ganha uma cara, um tempero, uma energia que é só nossa. Foi assim com a arte, com a música e até com a indústria. E é dessa capacidade de evoluir que está nascendo uma nova história. Vem aí a Zelen, a nova companhia de energia do Brasil. Uma empresa que nasce do legado da nossa primeira refinaria, a refinaria de Matarip. Com o compromisso de investir, de gerar oportunidades, de evoluir com você e com o país. Evoluir o setor de energia e combustíveis. Evoluir a relação com a sociedade. Evoluir pra valer e pra acelerar o desenvolvimento. Mas claro, com responsabilidade, respeito ao meio ambiente, as pessoas e a diversidade. Este é só o primeiro passo e contamos com você pra dar os próximos. A Zelen. Energia para acelerar. Aqui tem Unimed. Sempre que você encontrar essa frase, saiba que ela significa bem mais que um plano de saúde. Você vai encontrar gente que se importa com o bem-estar e com a vida das pessoas em tudo o que faz. Uma rede de cuidado e proteção que cresce a cada dia e abraça todo o Brasil. Por isso, somos lembrados e reconhecidos pelos brasileiros. Uma confiança que nos impulsiona a cooperar para a evolução e a transformação do nosso sistema de saúde. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Você sabe de onde vem o seu alimento? Há mais de 20 anos no mercado baiano, a Canaã é referência quando se fala em qualidade de produtos e operações logísticas no ramo da distribuição de alimentos. Essa credibilidade foi conquistada pelo compromisso de apresentar soluções eficientes em serviço e alimento. Com um fluxo desenvolvido e cumprido rigorosamente em cada etapa. Desde o setor comercial, passando pelo recebimento dos fornecedores e controle de qualidade, logística, com os equipamentos mais completos de monitoramento, até, enfim, a entrega ao cliente. Hoje somos uma empresa com um portfólio altamente diversificado no segmento do food service, onde distribuímos marcas relevantes no cenário nacional e distribuímos para todas as redes de hotéis, nos segmentos de indústria, concessionários industriais, boutiques de carne e tantos outros tipos de lugares onde a Bahia necessita de ser bem atendida. Temos o orgulho de dizer para o público baiano que essa empresa é uma empresa genuinamente baiana, o capital próprio é uma empresa bem estabelecida, onde fornecemos toda a linha de produtos para a mesa do consumidor baiano de uma forma bem elegante, bem tradicional e bem atendida em todos os segmentos do mercado. Bom, agora você pode dizer com propriedade que sabe muito bem de onde vem a comida que chega à sua mesa. Porque onde tem alimento, tem Canaã. Canaã. A nossa marca é o nosso serviço. Nós da Alimento Solar queremos agradecer a você que nos visitou durante a 12ª edição da Super Bahia. Bar, restaurante, supermercado, atacadista. Dizer que a do lá está no mercado há 25 anos, prospectando, entregando, fazendo um serviço de excelência para que o consumidor possa levar a nossa marca para dentro da sua dispensa. E dizer a você, comerciante, consumidor final, valorize a indústria regional. A do lá gera emprego e renda dentro do Estado e em todo o Nordeste. E ano que vem estamos aqui, se Deus permitir. Procurando pela melhor internet do Nordeste é a ITS Brasil. Melhor internet do Nordeste, conexão de qualidade real, acesso a jogos e séries e a sua empresa com internet segura. São planos acessíveis para todos os bolsos. R$ 149,90 no plano empresarial com 200 MB e 500 MB por R$ 99,90 no plano residencial. Baixe o app ITS Brasil e garanta a melhor internet para a sua casa e para a sua empresa. 71-3402-0800-ITS-Brasil.net Vem ser de verdade, veste Multivix. Inscreva-se. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vibração é o que nos move E vibramos fora do eixo Sempre pensando o grande Numa sintonia própria Vibramos como a pele do atabaque Que ecoa pela ladeira Como a corda do belimbal Que dá ritmo à capoeira Uma vibração só nossa Que atrai todos os olhares E balança o mundo inteiro Nossa vibração vem das cores da Bahia E das pessoas que dão vida ao Estado Vem do esquadrão em campo Enquanto a nação estremece o estádio A cada dividida momento e conquista Se é energia, é Bahia Se é Bahia, é paixão Uma paixão que nos cura todo dia Que transborda, une, inspira É paixão que vibra Olá, olá Seja muito bem-vindo A mais uma transmissão Aqui da TV Bahia Hoje, daqui a pouquinho Você vai acompanhar aqui com a gente Todas as emoções da primeira rodada Do Campeonato Brasileiro do Sub-20 Jogo ser realizado na Arena Fontenova Um pouquinho de sol ali no cantinho Mas uma sombra boa Campo bacana A Arena Fontenova vai receber o Sub-20 Pela primeira vez Desde a inauguração E os meninos com certeza Vão fazer por merecer jogar nesse belo gramado E vão, quem sabe Começar com o pé direito hoje Esse Campeonato Brasileiro Que tem fórmula nova E tem muita coisa para a gente conversar hoje Aqui nessa transmissão E eu já convido ao meu lado O comentarista Marcelo Ramos Ídolo do Bahia Cheio de títulos Cheio de artilharia Cheio de coisas para contar para a gente Marcelo, seja bem-vindo Boa tarde Prazer estar com você em mais uma transmissão Boa tarde, Manuela Boa tarde a todos que nos acompanham Pela TV Bahia Como você falou Tem que começar com o pé direito Uma competição difícil Fórmula diferente Inclusive a época que eu jogava A década de 90 era assim Todos jogando contra todos E classificando oito Então é bom começar já bem Jogando no estádio Com um gramado muito bom A tendência é que o Bahia Possa fazer um grande jogo E que a gente já Consiga esse triunfo Porque depois nós vamos fazer Dez jogos fora de casa E esses jogos que a gente vai fazer em casa Os nove jogos São jogos difíceis A gente vai jogar contra a Palmeiras Contra a Grêmio Contra São Paulo Então é bom já começar com o pé direito E a gente está aqui na torcida Pois é E para o torcedor que está acompanhando conosco Daqui a pouquinho Bahia e Atlético Inicia A gente vai trazer informações de escalação Treinamento Tudo para você poder acompanhar A fórmula do campeonato brasileiro desse ano mudou Até o ano passado Eram dois grupos Que jogavam entre si pelos grupos Quatro se classificavam de cada E aí sim começavam as quartas de final Agora não A partir desse ano Nova fórmula Agora foi ranking E todos os times disputam contra todos Sempre em jogos únicos Não é ida e volta São jogos únicos Mas todo mundo tem oportunidade De jogar contra todo mundo Tem oportunidade de ter jogos Muito bacanas para a gente assistir Para a gente conhecer Todo mundo disputando com todo mundo São vários times bons Quando a gente divide Acaba que você disputa um Não disputa contra outros Então não Todo mundo vai ser testado Joga todo mundo contra todo mundo E aí no final da primeira fase Os quatro primeiros Os oito primeiros Perdão Vão disputar as quartas de final E aí até o grande vencedor Que ano passado Foi o Flamengo Vamos ver Quem será o vencedor Desse campeonato brasileiro Que aí a gente sabe Que é uma preparação Muito interessante Para que os jovens Possam mostrar um pouco Do seu futebol E aqui no Bahia Não é diferente O Bahia Que vai jogar esse campeonato Com o Sub-20 mesmo Bahia que também está disputando O campeonato baiano Sub-20 Jogando aí com o Sub-17 Os meninos do Sub-20 Também jogaram Mas quem está assumindo aí O time é o Sub-17 O Bahia precisou Na semana passada Ajudar o principal Na Copa do Nordeste E agora o Sub-20 Volta todas as atenções aí Para o campeonato brasileiro Coisa boa, né Marcelo? Importante um campeonato desse nível Porque os meninos Possam ganhar mais bagagem ainda Sim, muito importante, Manuela Eu sempre digo Que era tudo que eu queria Na minha época Era poder jogar Uma competição dessa A gente viajava muito Para jogar a Taça São Paulo Enfim Então é a oportunidade Que os meninos têm Há muito tempo De estar sendo vistos aí Não só pelo treinador Pela comissão técnica Mas por todos também Que estão aí Acompanhando os jogos E a tendência É que a gente cresça Cada vez mais de produção Pelo que eu vi Da escalação São jogadores Alguns eu conheço O professor Rogério Feira Colocou o de melhor Que ele tem Para poder já começar Com o pé direito Como eu falei Vencer o jogo É importante Obviamente que Jogar bem E ganhar Dar confiança Para essa garotada Para poder já dar Seguimento no campeonato Porque depois São só jogos difíceis Então é dentro de casa Impor o seu ritmo de jogo Com meio campo forte Ali com o Jota Que tem muita experiência Com o Paulo Que eu conheço Também Vitinho Que é um meia de armação E Juan Pablo Lá na frente Com o Samuel Vai dar velocidade São jogadores Que sabem fazer gols E a tendência É que a gente já Pressione o Atlético de Goiás Desde o começo do jogo E como eu falei também O campo bom Dá para se jogar É impor o seu ritmo E estamos dentro de casa E tem que tentar já Vencer essa partida Favorece mesmo Favorece demais Um campo Bacana para os meninos Lembrando que o jogo Era em Pituassu E acabou não podendo acontecer Lá foi transferido Para Arena Fonte Nova E apesar da gente saber Que domingo tem Bavi Os meninos vão poder Desfrutar também Desse campo bacana E poder jogar O que sabem de melhor Torcedor Passamos na verdade Da marca Dos 300 mil inscritos Aqui na TV Bahia E eu queria convidar você Para que você convide Seus amigos A família toda Pede para o pessoal Seguir, compartilhar Vamos ver a base do Bahia Vamos entender Como é que o time Está em campo Vamos valorizar os meninos Porque eles vestem Essa camisa Com muito orgulho E aqui na TV Bahia A gente vai mostrar Tudo para vocês Então compartilha Comenta A nossa meta agora É chegar a 400 mil inscritos E eu tenho certeza Que muito em breve A gente vai estar anunciando Esse número aqui para vocês Tá bom? Então vamos lá Vamos começar Vendo uma história interessante Um evento interessante Sobre o treino dos meninos Na tarde de ontem No dia de ontem Perdão Para que a gente possa Entender um pouco Como é que eles Se prepararam Para esse jogão De logo mais Cada um está no quadrado No final do quadrado Um, dois Um, dois Um, dois Beleza Beleza As pessoas no chão O cara que muda A loja O cara que muda Onde? 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 Fora Geraldo Onde? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, Victor. Peraí, peraí, peraí. Escolhe dois. Então vai. Bora, quatro. Cinco, bora. Seis. Sete. Oito, bora. Dez. Doze. Doze. Boa, parabéns, parabéns. Joga, 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 joga. Um, dois, três, quatro. Um, dois. A gente tá numa expectativa muito boa de iniciar esse campeonato brasileiro num formato muito interessante pra gente, com 19 rodadas, a possibilidade de jogar contra as melhores equipes do Brasil. E a gente espera chegar ao algo mais que faltou pra gente no ano passado pra classificar e buscar o título, se Deus quiser. Eu tô, eu tô, eu tô. Eu tô, eu tô, eu tô. Ajuda. Guarda. Sai, sai, sai. Valeu, junto, 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 junto. Vamos, Eric. Vamos, Eric. De novo, de novo, de novo, de novo. Isso, pô. É antes dela estar em você. Eu pensei que nem eu antes. Pensei que a gente chegava nela. E aí, aí? Cablo, fecha mais na sua esquerda. Vai! Boa coisa! Faz gol! Tira! Sai! Caramba, hein? Pô, aí de trás ainda. Traz gol dessa. Sai, sai, sai! Manda, boa! Vai! Vai, vai! Dá pra cá, mais. Vai! Fala do jogo! Fala do jogo! Fala do último jogo! Fala do último jogo! Fala do último jogo! Fala, cara! É, não tinha rio. Eita! Não, você tem tomado. Fala, gente! Não pode, não pode. Ah, não pode? Pra cá, lá fora, né? Ai, ai, ai! A goiaaaaaaaaaaaaaaah! Tá aí o treinamento dos garotos Da base do Bahia Os pivetes de aço Que daqui a pouquinho estarão em campo Pelo Campeonato Brasileiro Primeira rodada Bahia Atlético-Guaniense Marcelo, olhando essas imagens assim, dá saudade? Ah, dá bastante saudades Assim, é Fico feliz de ver a disposição No treinamento, né A vontade ali, todo mundo falando Vamos tomar gol na bola parada O setor defensivo ali, todo mundo ligado No treinamento, acho que isso é importante Antigamente ainda se falava assim Vamos dar uma segurada aqui no treino Que no jogo a gente faz diferente Isso é na minha época, agora não Treino é a mesma coisa Que o jogo tem que entrar muito determinado Antigamente aquele jogador Crack fazia diferença Treinava um pouco, dava uma segurada Mas hoje não, desde a base você tem que estar Muito intenso, muita correria Mas ao mesmo tempo muita técnica É isso que o torcedor do Bahia quer Principalmente dos jogadores da base Para quando tiver oportunidade Jogar com muita garra, muita determinação E além de tudo mostrar técnica e talento E isso é a base do Bahia E eu graças a Deus me incluo nisso aí Consegui ter sucesso E espero que essa garotada Como o professor Rogério falou Possa fazer um grande campeonato É difícil Mas é uma vitrine que eles possam mostrar Para eles mesmos e para o treinador também Para o Rogério Senna Que quando chegar lá em cima Eles vão estar preparados para poder Quando tiver oportunidade Dar conta do recado Com certeza o Rogério Senna vai estar de olho aí nos meninos Já desde agora Então é só focar meninos É só jogar O torcedor e todo mundo Todo mundo está ligado Para ver o Bahia em campo daqui a pouquinho Então vamos lá Vamos saber como é que o Bahia vem a campo Vamos ver como é que o técnico Rogério Ferreira escalou O Bahia para daqui a pouquinho Está lá no gol Camisa 1, Pedro Na lateral direita, o Alex A dupla de Zaga Tem o 3, o Gerald O 4 com o Daniel E o 6, que é a lateral esquerda É o capitão da equipe, o Lucas No meio a gente tem o 5, o J 8 para o Paulo Solto 10 para o Vitinho E na frente o camisa 7 é o Thiago O 11 é o Juan Pablo O 9 é o Samuel Está aí a escalação de hoje do Bahia Do técnico Rogério Ferreira Vamos ver então como é que o Atlético Goianiense Vem a campo Para tentar se defender aí na Arena Fonte Nova Camisa 1, Igor Pereira 2 para o Cauã de Souza 3 para o Ivan Henrique 4 para o Matheus Macedo 5 para o Lucas Beluco 6 para o Cauã Moura 7 para o João Gabriel 8 para o Gustavo Almeida 9 para o Daniel Alves 10 para o Yuri Alves E 11 para o Jean Carlos O técnico Cássio Fernando Foi quem mandou a campo Essa garotada aí do Atlético Goianiense Vamos então a execução Do Hino ao 2 de Julho E do Hino Nacional Brasileiro 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O árbitro é o Josué Reis de Jesus Júnior E seus auxiliares Bruno da Paixão e a Jamile Costa Oliveira E o quarto árbitro é o Jailton Moura Silva Filho Você vê aí Arena Fonte Nova Escutamos palmas Tem torcedor que gosta de acompanhar os pivetes de aço que gostam de estar presente, empurrando os meninos, colocando eles pra frente Vamos ver essa alteração aí do local do jogo, pode ter atrapalhado alguns torcedores, mas a gente torce pra que tenha dado tudo certo, todo mundo tenha chegado a tempo Marcelo, como é que os meninos se sentem? Você que foi da base do Bahia sabe muito bem, treina base, treinou base, já sabe como é sentir esse friozinho na barriga Os meninos sabem da importância do peso de vestir uma camisa como essa e sabem do que podem apresentar, né? A gente viu ali na matéria o Rogério Ferreira falando, sabem da vontade do que eles tem pela frente Então realmente é uma responsabilidade importante, né? É, uma responsabilidade muito grande, Manuela Eu no pouco tempo que eu fiquei na base como treinador, eu passava muito isso pra eles, né? Tipo, da importância de vestir essa camisa da cobrança que é vindo desde as divisões de base do Bahia Então é uma oportunidade que eles têm de poder jogar num grande estádio, numa arena Provavelmente essas formas, eu acredito que seja dos familiares, né? Que sempre vão estar juntos, né? Quem tem jogadores que são aqui de Salvador, que são próximos, a família vai pra dar esse incentivo Então é muito importante, mas eu vejo o Bahia com jogadores experientes, né? A gente tem o Pedro aí 2004, o Jota, o Vitinho, né? E mais cinco jogadores 2005 Então, assim, eu acho que não sentem tanto, porque são jogadores acostumados com essa competição Então a gente espera que eles estejam concentrados Tradicional aí, 4-3-3, que o professor colocou, Rogério Tem o Tiago também, que é muito bom jogador, lembrei dele Então, assim, a bola vai chegar É ter tranquilidade pra poder finalizar e tentar administrar o jogo Pois é, e essa filosofia, né? O Bahia que, depois da entrada do Grupo City, resolveu fazer algumas organizações, digamos assim, na sua base A filosofia vai perpetuar, assim, desde os meninos de base até o elenco principal Sempre a mesma filosofia de jogo, né? Que tem muito a ver com o que, com a raiz, né? Daqui a raiz baiana, muito daqui da Bahia Com um pouco da mistura lá com o pessoal do Manchester City Não há como negar Vai ser realmente algo muito interessante pra gente ver desse baiano E o nível lá em cima, né? Vai pegar grandes times Vamos ver aí, tudo pronto? No gramado? Estamos por conta do árbitro Josué Reis Dá o pontapé inicial Você vê aí que quem sai com a bola é o Atlético Goianiense Acredito que ele esteja esperando ali A marca De 15 horas pra poder autorizar o início da partida Outros jogos também acontecendo nesse momento Daqui a pouquinho eu conto pra você Porque já tem bola rolando na Arena Fontenova É o primeiro tempo de jogo É a primeira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 Bahia e Atlético Goianiense Vão fazendo a sua estreia nesse Que é um campeonato importantíssimo pra base Muitos times de peso Uma galera buscando esse título Buscando ser vitrine Buscando estar aos olhos do Rogério Ceni De lá da diretoria do Bahia principal Os meninos que estão buscando o seu espaço Querendo mostrar Não só pro torcedor Mas também pro Brasil Como é que se joga e como é que faz a base do Bahia Que lá vem pro ataque Grande bola pelo meio E aí Antes do Thiago chegar por ali A zaga do Atlético Goianiense Consegue fazer o domínio Mas acho que já tinha sido marcado ali o impedimento Fica sentindo por ali o jogador do Atlético Já tem jogador ali no chão Colocando em ordem A chuteira Mas o Bahia chegou aí com a primeira oportunidade Querem jogo, né? Os pivetes, Marcelo Ah, tem que pressionar, né? Lá em cima Eu falei muito aí do trio de ataque Você vê que o Thiago lá aberto pela direita O Juan Pablo, que foi meu jogador É um velocista também, passada larga Sabe fazer gol E o Samuel mais centralizado Mas a defesa também é muito bem postada Com o Gerald e o Daniel Alex e o Lucas laterais São jogadores muito seguros lá atrás Pois é, e vem Goianiense Cabeçada no meio, raspa Olha a sobra Tem que fechar por ali, meninada A tentativa era do chute Acabou parecendo um cruzamento E a bola acabou saindo Em tiro de meta Que pertence A equipe do Bahia E o Pedro Já vai fazer a reposição Olha o zagueiro se apresentando ali dentro da área E olha como o Atlético Goianiense também Marca forte ali Já tá ali esperando em cima Pra não dar espaço pro Bahia tocar essa bola Tentativa da saída ali pelo lado esquerdo Marcação Do Cauã Em cima do Lucas Raspa de cabeça O Goianiense A sobra Seria Pro Samuel Antes dele A bola já é mandada pra frente Mas tá tudo bem Tudo recuperado ali na zaga tricolor Jota Ele que é o capitão Do time no jogo de hoje Toca a bola o Bahia O Jota é responsável Pelo início das jogadas Ele que veio do Palmeiras E tá agora representando A camisa tricolor Bola lançada na frente A sobra é do Atlético Velocidade Cauã Tentava o drible Em cima do Lucas Melhor pro Bahia Tenta sair em velocidade Tem opção no meio Apertou por ali O Vitinho não teve muita escolha Não era o Vitinho não Era o Paulo Souto pelo meio Ele quem tá com a bola aí Três minutos e quarenta Vamos chegando lá Quatro minutos de primeiro tempo Zero a zero Jogo na Arena Fontenova Zero Bahia Zero Atlético Goianiense Lançamento Do direito Muito forte Mas conseguiu Segurar por ali o Alex Ele fez bem Conseguiu A sobra de bola Mas a sobra ainda é do Bahia Jota Cadencia bem a bola Faz a tabelinha Paulo Souto Boa roubada de bola do Bahia E vai subindo o time Com paciência Tocando bola Daniel Aciona já o Lucas Com paciência O Bahia vem trabalhando a bola Lucas briga por ali A sobra ainda é dele Daniel Volta um pouco mais atrás Aciona o Pedro Já dá pra perceber aí Como joga Como tenta tocar a bola Olha o Jota Não brinca por aí não Jota Como tem paciência O Bahia Assim como um pouco Do Bahia principal Vem fazendo Rodando essa bola Com calma Com paciência Tentando buscar os espaços Se mexe lá na frente O Samuel E no bate e rebate A bola acaba saindo Em lateral Que pertence ao Bahia Primeiros minutos de jogo Bem movimentado Aqui na Arena Fontenova Duas equipes em cima Marcação bem Homem a homem ali Feita pelo Atlético Goinense Mas a sobra é do Bahia E aí defende Faz ali um jogo de corpo O Juan Pablo E acaba ganhando O lateral Quem tenta raspar Ali é o Juan E lateral Pro Lucas Fazer a cobrança Paulo solto Vem bem o Alex Faz a virada de jogo Tabelinha boa Pelo lado direito Vem o Alex E a tentativa Era muito boa Avisando o Samuel E a falta foi marcada Em cima dele E tem pressa O Bahia por ali Mas o árbitro Acaba marcando Muito atrás ali Marcelo Me deu a impressão Que era um pouco mais a frente Mais a frente Ressaltar aqui A inteligência do técnico Cássio Do Atlético Ele já pressiona o Bahia Na marcação Porque ele sabe Que o Bahia tem Tem Jota Tem Paulo Tem Vitinho No meio campo São jogadores de muita qualidade E se der espaço Para esses jogadores A bola vai chegar lá na frente Para a velocidade De Juan Pablo E de Thiago E Samuel só A expectativa Dessa bola chegar para ele Então o treinador do Atlético Está pressionando bastante Já para o Bahia Não ter Essa qualidade de passe Então vamos lá Vamos ver como é que vai ser Essa jogada Jota na bola Batida direta Tenta chuveirar por ali Sobe de cabeça A zaga do granice E afasta Tentativa de sair Em contra Ataque a bola acabou Saindo em lateral Que pertence ao Bahia Tudo sob controle O Lucas Tenta sair com Com o Juan Pablo Boa jogada do Juan Tenta o cruzamento Na área Antes dele Chega o zagueiro Ivan E acaba mandando A bola em lateral Segue 0x0 Aqui na Arena Fonte Nova Bahia e Goianiense É a primeira rodada Do campeonato brasileiro Sub-20 Bola forte na área Jota recupera pelo meio Paulo solto Bola alta ali no meio E a falta já está sendo marcada Passou por ali o Gerald E aí não teve Foi ali passear ali na frente E acabou já cometendo a falta Para evitar qualquer tipo de problema Ali atrás Marcelo Ramos Oito minutos e meio De primeiro tempo Como é que você está vendo Até então O comportamento do Bahia É um jogo muito disputado Manuela Normal né Um gramado muito bom Aí tem que ter uma marcação Muito forte Como eu falei Das duas equipes O Atlético né Pressionando muito o Bahia E o Bahia tem que fazer isso aí Já pressionar Essa saída de bola também Para a gente roubar Essa bola aí na frente Para tentar fazer o gol Aperta bem o Bahia Essa pressão que o Juan Pablo Tem que fazer aí também Olha o Juan Pablo Tentou por baixo Tentou o Jota no meio Tentava Pegar a bola ali o Alex A sobra do Goianiense Tem espaço Partiu chute O Pedro estava ligado O Pedro praticou a defesa Tranquiliza ali O Bahia chegou com perigo Goianiense Marcelo Chegou sim Um erro Saída de bola Nossa ali É um time veloz Com jogadores Muito rápidos Ali na frente O Atlético Então a gente tem que ficar Com essa bola Porque temos jogadores De qualidade E a gente não pode deixar Escapar esse passe aí E dar chance Para o adversário 0x0 Bahia E Atlético Goianiense Jogo acontecendo Na Arena Fontenova É a primeira vez Que os meninos Os pivetes de aço Jogam aí Nesse gramado Lucas Na tentativa Com o Samuel E a falta Já foi marcada Cobrança rápida Jota no meio Tenta fazer a inversão No lado direito A zaga do Goianiense Afasta Mas o Bahia Recupera Tem calma e paciência Roda a bola Lucas Paulo solto Ajudando bastante Ali na saída De bola Ivan Tentativa de cabeça De cabeçada Do Lucas Para ajeitar Para o meio Para o Juan Pablo Mas acabou Não saindo como esperado E aí O Ivan do Goianiense Não quis saber De brincadeira E mandou para frente Isso Não vai brincar Com essa bola aí não Qualquer risco Rifa ela Tabelinha do Atlético Goianiense Esse número na camisa É para matar a narradora E veio o Goianiense Bola na área Chega por ali O jogador do Bahia E acalma tudo Com o Pedro Esportes da sorte É muito mais que bet Canal Alimentos Patrocinador oficial Do Esporte Clube Bahia Há 10 anos Saída de bola errada Recuperação do Atlético Goianiense Estava muito ligado Por ali o Vitinho Por baixo Acalmou tudo Com o Alex Tenta sair Pelo lado direito O Bahia A tentativa de bola Era muito boa Para o Samuel Mas muito atento Tava o Cauã E fez a interceptação A interceptação Trabalha também A bola do Atlético Goianiense O Bahia marca Também em cima Tenta diminuir Os espaços Matheus joga Para o Cauã Gustavo Doze minutos De jogo Zero a zero Cauã Souza O Atlético Goianiense Tem dois Cauãs Um em cada lateral O Cauã Moura É o lateral esquerdo E o Cauã Souza É o lateral direito Voltou com o goleiro Igor Que já Já acionou Ivan O campeonato Sub-20 Brasileiro Começando no dia de hoje E alguns times Também disputando Times conhecidos E vem o Goianiense Entra na área Tentou o chute Por baixo O Daniel Não quer saber De brincadeira E manda E é escanteio Para o Atlético Goianiense O Atlético começou Marcando duro E agora Começa a aparecer Está aí o Gustavo Encostou também Outro jogador Mas o Gustavo Vai mandar direto Vem bola na área Sobe de cabeça ali Mas sobe mal A sobra ainda é do Goianiense Linha de fundo Cruzamento na área Quem sobe de cabeça E afasta Era um lance Muito promissor Mas o Pedro Estava muito atento O impedimento Já tinha sido marcado Mas chegou forte Ali na cabeça Do Lucas Eu vejo o lance Olha aí O Lucas sozinho Veio de trás Um elemento surpresa Cabeceou como mando Figurino Mas muito bem O Pedro Saiu para fazer a defesa Marcelo Impedido Mas Chegou com perigo O jogador do Goianiense Isso é o campeonato brasileiro Só jogos difíceis O meio campo do Atlético Muito bom Trabalhando bem a bola Tivemos dois erros Ali de saída No passe Mas são jogadores De muita qualidade Também na frente O Daniel O Jean Carlos São jogadores velocistas Que dão trabalho Então a gente tem que Tentar ao máximo Ficar com essa bola E pressionar lá na frente Pois é Não tinha sido Impedimento Tinha sido falta Tinha sido falta Marcado dentro da área O jogador tinha sido empurrado A falta marcada Mas muito bem o Pedro Ainda não tinha sido acionado No jogo Mas quando precisou dele Mostrou que está atento Vamos segurar a bola por aí Alex Atrasa com o goleiro Pedro Que já manda pra frente E não quer saber de brincadeira E aí no meio A falta cometida Em cima do jogador Do Atlético-Guaniense A equipe do Sub-20 Que foi Dar uma força Ao Bahia principal No início da temporada Enquanto os jogadores Do elenco Do Rogério Senna Estavam fazendo a pré-temporada Em Manchester Esses jogadores Tomaram conta Ali das primeiras rodadas Do campeonato baiano Jogaram contra o Giquié E também contra o Atlético De Alagoinhas E essa semana Que passou Jogaram contra A equipe do Botafogo Da Paraíba Pela Copa do Nordeste Ajudando o time principal A se descansar A descansar Estão concentrados E com a cabeça Toda focada No Bavi Desse domingo Que também vai ter Transmissão aqui Da TV Bahia Você vai poder Acompanhar Todas as emoções Desse grande jogo Essa final Que promete muito Viu Tem nada decidido Não torcedor Tenha certeza disso Vem o Bahia Com o Jota Por cima Boa movimentação Mas antes dele Chegou O Ivan Para fazer o corte A tentativa Era muito boa Para o Samuel Se movimentou Bastante ali Pela frente E vem a tentativa De novo O cruzamento Do Lucas Sai de soco O Igor E ali o Vitinho Acabou Chutando a bola Em cima do jogador Do Guianiense Para ganhar o lateral Jota Recebe a bola Do Alex Tentativa pelo meio A tabelinha com o Alex Manda por baixo O cruzamento Evita por ali A saída o Matheus Lateral para o Bahia Dezessete minutos e meio De jogo Zero a zero Alex na cobrança Jota já encosta Por ali Trabalha a bola O Bahia Daniel Aciona no lado esquerdo Lucas Inversão de bola Boa para o Alex Marcação em cima dele Puxa para o meio Vitinho Já aciona o Jota Boa jogada Com o Vitinho E aí O Lucas Muito atento Da saída de bola E vem o Atlético Goianiense Contra-ataque Tem que ficar atento Bahia Tentativa Do jogador Entra na área Bate cruzado O Pedro Muito bem atento Cai Faz a defesa Mais uma vez O Goianiense Chega com perigo Marcelo É Manuela Essa transição Do Atlético Goianiense Ela é muito rápida Muita velocidade O Vitinho Tentou a jogada ali Já tem que fazer O pé de pressiona E não fez Não fez a falta Ali na defesa Do Atlético Eles saíram em velocidade Então tem que ter muito cuidado Mas já melhorou um pouco O Bahia Esse é o jogo Do Spivete de aço Tocar bem a bola Chegar A movimentação Aqui do lado esquerdo Do Juan Pablo E a categoria Do Jota Como eu falei Do Paulo E do Vitinho Para poder participar Mais do jogo E abastecer O pessoal lá na frente Pois é E vem os meninos A tentativa Era com o Jota Mas o Thiago Acabou perdendo Por ali Vem o Goianiense Partida de longe Pedro Caio Faz a defesa E manda para escanteio Mais uma vez Chega com perigo O Goianiense E já começa A chamar um pouco Mais de atenção No jogo Marcelo Melhor no jogo Um pouco agora O Atlético De Goiás Eu acho Que Jota E Paulo Tem que Segurar um pouco Também Para dar o suporte Para a defesa Que está sofrendo muito Pois é A tentativa também Pode ser os meninos Das pontas Abrirem um pouquinho mais Para tentar jogar Com os laterais Vamos ver se Se é possível Abrir mais o campo Porque agora Vem o Atlético Goianiense Escanteio Bola na área Quem sobe e afasta ali É o Daniel E a sobra Do Goianiense Boa Boa tirada E aí O Juan Pablo Acabou Deixando a bola Correr demais E acabou Perdendo a bola Unimed Somos parte Dessa paixão Que vibra Aqui tem torcida Aqui tem saúde Aqui tem Unimed Do lar Da fazenda Para a sua vida Passados 20 minutos Primeiro tempo de jogo 0x0 Bahia 0 Atlético Goianiense Tentava chegar Mais uma vez Mas protegeu Ali o Daniel Foi esperto E acabou Ganhando Tiro de meta ITS Brasil Excelência em internet Multivix A faculdade oficial Do Esporte Clube Bahia Tem desconto Para você Acesse Multivix.edu.br Tenta sair Tenta sair com a bola Tenta sair com a bola Pelo lado esquerdo Bahia É o Lucas Acionando Juan Pablo Ali Para tentar buscar Para tentar buscar espaço O Daniel O Daniel Adianta um pouco Trabalha com o Lucas Tem a opção Do Gerald Um pouco mais atrás Mas ele tenta o passe longo Buscava o Samuel O Jota Domino no meio E acaba perdendo Ali Recupera o Jota Vamos ver se o Samuel Consegue ganhar essa bola Melhor para o Bahia A tentativa de bola Do Jota Ali pelo lado esquerdo Era com o Thiago Mas acabou saindo Acabou ficando Para o goleiro Igor Que não teve dificuldade Para fazer a defesa Marcelo Temos de fora aí também O Sidney Que por mais que já esteja Muitas vezes integrado Também ao Ao time principal Do Rogério Cine Ele é muito promissor Um garoto que Que acabou sendo tirado Da copinha E integrando o elenco Do Bahia Lá em Manchester E tem também O Roger Gabriel Duas promessas Eu acho que da base Do Bahia Já estão ali Figurando entre os profissionais Como você vê A chegada desses meninos Como é que você Que é um cara Uma cria da base Que tipo de experiência Que tipo de sentimento Você pode falar também Que esses meninos têm É muito importante Principalmente Para os que estão aí Esperando uma oportunidade De estar no profissional De estar treinando Com o profissional Eu lembro muito bem Que eu subi muito cedo Então Quando tinha jogos Que eu podia jogar Eu fazia questão De jogar Nos juniores Na época Eu Wesley E de angloleiro Quando a gente Tinha oportunidade De jogar uma final De campeonato baiano Quando a gente Jogou em 93 Os jogadores da base Ficavam muito felizes Olha o Bahia Ficavam felizes Porque a gente Estava junto com eles Ali no dia a dia E daqui a pouco A gente estava no profissional E quando descia Ou dava uma palavra Era muito importante Para essa garotada Então A importância do Roger Dessa garotada É muito importante Estar com eles aí Para poder Dar esse apoio É muito importante mesmo Perfeito E vem o Bahia por baixo A sobra Deu sorte Levantou por ali O Juan O Sidney também Que está Já joga até Como veterano Eu sempre brinco É uma tranquilidade Para jogar com a idade Joga muito Joga muito mesmo Os dois estão Lesionados Ainda fazendo um trabalho Para retorno Mas Tanto o Sidney Como o Roger Quando O Roger Quando foi acionado Quando foi necessário Jogar ali Contra o esporte O Bahia precisando Sair daquele 1x1 E ele fez aquele lance Belíssimo Para o segundo gol Do Bahia Trabalhou comigo Muito simples Muito humilde Não tem Nada de vaidade É uma grande promessa Mas é um menino Que quando Pede para ele poder Descer para jogar Ele desce tranquilo Sem nenhum problema E tem tudo Para ter uma carreira De sucesso Porque Além da qualidade técnica Tem uma coisa Que eu gosto Que eu sempre falo Eu gosto Quando falam de mim Da minha humildade Da capacidade De respeitar os outros Porque dentro do campo Ele faz a diferença É o que eu fazia também Modéstia a parte O jogador do Atlético Goianiense Você viu aí Sendo atendido Naquela bola Que sobra ali Na área Foi o Samuel Que tentou Dar aquela bicicleta E acabou Que o jogador Do Goianiense Ficou sentindo Ali a pancada Mas já está Tudo bem com ele Bola em campo Novamente É o Bahia Tentando chegar E assustar O gol Do goleiro Igor Passados 25 minutos De jogo Segue 0x0 Bahia Atlético Goianiense Jota Vai arriscada Aí não Tentou por cima E aí a bola Acabou ficando Muito longa O Samuel Não conseguiu chegar Vitalmed Ninguém nos vence Em proteção E olha Torcedor Você pode Curtir Comentar Compartilhar Seguir o Bahia Nas redes sociais Tanto no Instagram Quanto no X O Twitter O Facebook O TikTok Arroba EC Bahia É muito importante A sua presença Nas redes sociais Do clube Para apoiar Para sugerir Para ajudar O Bahia De toda forma possível A gente sabe Que o torcedor Tricolor É apaixonado Não abandona O clube Sob hipótese Alguma E é um prazer Imenso Contar com vocês Não só Nas redes sociais Como aqui também No canal do Youtube Na TV Bahia Que agora vai passar A transmitir Todos os jogos Dos seus times O feminino Sub-20 Sub-17 Principal E claro A gente precisa De você Aqui conosco Para fazer o Bahia Ainda maior Também Nas redes sociais Passamos Os 300 mil Inscritos No canal E vamos agora Rumo aos 400 mil Inscritos E eu conto Com você É escanteio Para o Atlético Goianiense Se preocupa Por ali o Pedro Vai chuveirar Bola na área Do Bahia Bola alta Afasta a zaga A sobra Do Goianiense Tentou o chute Rebate por baixo Atento O Gerald Sai novamente Em escanteio Para o Goianiense Agora do outro lado Não tem pressa Não foi escanteio Foi lateral Não tem pressa O Goianiense Espera a movimentação Ali dentro da área Quem sobe ali De cabeça E acaba Mandando em escanteio É o Gerald Não foi o Alex Que acabou mandando ali Em escanteio Time do Bahia Todo na área Todos se defendendo Ajudando a marcação Vamos tirar a bola Daí Sobe a bola Por ali Cai o Vitor Larga a bola Mas conta com a sorte A bola acaba caindo No pé do Ivan E aí o Ivan Acabou mandando pra fora Chega com perigo Mais uma vez O Goianiense E dessa vez O Pedro acabou Falhando por ali Mas conta com a sorte Marcelo É Um pouquinho mais de atenção Nessa bola parada O Atlético tem Jogadores altos Nessas jogadas De escanteio Acho que você foi muito bem Na sua colocação Em relação a gente Abrir mais o campo A gente fala Abrir o campo É fazer as jogadas Mais pelas laterais A gente está A gente está funilando Muito ali pelo meio Jota tentando As jogadas Infiltrar a bola Para os atacantes Mas eu acho que tem Que abrir mais um pouco O Alex com o Thiago E o Lucas com o Juan Pablo Tentar uma jogada individual Porque a gente tem Um homem de área Uma referência na área Que é o Samuel Que está participando um pouco Porque realmente Está muito bem marcado Pelos dois zagueiros Então tentar Abrir mais um pouco E tentar A jogada mais Pelos lados Você vê aí A parada técnica Aqui em Salvador Sempre muito quente Aqui é verão O ano todo Muito calor Uma média aí De 30, 31 graus Em Salvador E os meninos Precisam aí Se hidratar Tem aquela Aquela parada Técnica E os treinadores Aproveitam também Para conversar Para colocar em ordem Tudo o que está acontecendo E eu Marcelo Também Concordo com você E chamo a atenção Porque eu estou sentindo Falta por exemplo Do Thiago Que é um jogador Que aparece bastante E como você falou Ele pode fazer a dobradinha Ali com o Alex E não tem acontecido Essa jogada pelos lados Como tem acontecido Com o Lucas e o Juan Pablo E aí o que acontece Pelo meio Fica o Paulo solto E o Jota tentando Entrar ali na área Mas bem congestionado Ali na frente da área E aí a jogada Acaba não conseguindo Ser bem feita Talvez Puxando um pouco mais Essas pontas Mais para a linha de fundo A gente consiga Pegar de surpresa Essas áreas Quem sabe Chegar ao primeiro gol Exatamente Mais pelos lados E como eu falei A gente tem um centroavante Que é o cara da última bola Que é o Samuel Que é o cara que depende Desses caras Para poder Numa jogada individual Facilitar o trabalho dele E como nove A gente sabe que A gente precisa muito Desses caras Quando a gente não é um nove Que faz uma jogada individual Que tem essa característica Como o Ronaldo O fenômeno tinha Que ele numa jogada Ele fazia tudo sozinho Mas quando você não tem Essa característica Você precisa muito Dos meias E dos pontas No caso Seria o Thiago E o Juan Pablo Que tem essa característica De levar Fazer individual E fazer o passe Ali para o Samuel Ou quem vem chegando Ali de trás Dentro da área Pois é Uma parada técnica Acontecendo nesse momento O árbitro está bem Entendendo bastante O momento do calor Uma parada técnica Até longa Apesar de estar sombra Na fonte estava mais Muito abafado E quando chove Em Salvador Então fica pior Um sol para cada um Meus amigos A gente pode falar Que com propriedade Aqui em Salvador Realmente muito quente E os meninos Aproveitando essa hidratação Importantíssima Para que o jogo Possa seguir Com muita tranquilidade Com muita responsabilidade Também Vamos chegar A 32 minutos Primeiro tempo de jogo 0x0 Bahia Atlético Goianiense Para você que está chegando Agora É a primeira rodada Do campeonato brasileiro Sub-20 Campeonato que esse ano Mudou A sua fórmula E agora Todos os times Se enfrentam Em jogos Apenas de ida Jogo único Mas Uma vitrinha a mais Uma chance a mais De enfrentar Times Fortes De poder ver Como é que os meninos Estão se saindo E o Bahia Começa hoje A sua caminhada Diante do Atlético Goianiense Em Salvador Aperta bem ali O Juan Pablo Mas a falta já havia sido marcada Outros times também estão disputando O campeonato brasileiro Sub-20 Tem grandes campeões O Atlético Paranaense O Atlético Mineiro Botafogo Bragantino Ceará Corinthians Cruzeiro Cuiabá O Flamengo Fluminense Fortaleza Goiás Grêmio Inter Palmeiras Santos E São Paulo Vou falar também Do América Mineiro São times De grande História São os ranqueados Que estão participando Do Sub-20 Claro São times Importantíssimos Times De alto nível Tem uma base Muito forte O Palmeiras A gente vê Revelando muito Os jogadores E o Bahia Segue aí Com a chegada Do Grupo City Segue buscando Cada vez mais Transformar sua base Já são os donos Do Estado O Sub-20 do Bahia Que chegou A mais um título Ano passado No Campeonato Baiano E agora Quer novamente Além de conquistar O Baiano Galgar novos passos Também no Brasileiro Um Atlético Goianiense Manda pra frente O Matheus Rebate de cabeça O Lucas A briga no meio Fica com o Paulo Souto Acalma tudo por ali Já aciona o Alex Olha como o Bahia Já tem características Fortes do time principal Que essa é a ideia Da base Essa ideia de Unificar Uma forma de trabalho Para todos Todas as categorias De base E também do profissional Olha como joga Os meninos Já tentando sair Com a bola De pé em pé Eu achei que foi falta Ali Tentativa de puxada Mas o jogador Do Bahia Leva a bola E um bom passe Pro Samuel Marcação Chega antes dele Mas a tentativa Foi boa Saiu de trás O Daniel Se eu não me engano Foi o Daniel Que veio carregando Essa bola por ali Na tentativa Do Samuel A ideia foi boa Mas a intercepção A interceptação Está ficando enganchada Essa palavra Acabou Saindo Pela zaga Do Atlético Goianiense Vem de novo o Bahia Paulo Solto Tem que estar Bola longa do meio Vitinho Tabela ali com o Thiago O Alex passa E vira opção Mas ele prefere O meio com o Jota Bola longa Aciona o Thiago Tabelinha bem feita Passando ali o Alex É pra ele a bola Volta no Thiago Entrada da área Um pouco mais atrás Com o Jota Abre muito bem Aqui no lado esquerdo Com o Lucas Tentou o cruzamento Mandou pra perna Boa Acabou Passando por todo mundo Na área E sai em tiro de meta Pro Goianiense Pelo menos já estamos tentando Pelos lados do campo Não é Manuela Já teve o Alex Com o Thiago lá Giraram a bola Já chegou no Lucas É uma bola que o centroavante Tá ali A presença de área Já consegue fazer o gol Porque como eu falei Por dentro tá muito fechado Então tem que tentar Sempre essas jogadas Pelo lado do campo Fechou Vai girando Faz chegar a bola Do outro lado Perfeito Marcelo A gente tava sentindo falta E aí começou Aparecer Acho que o Rogério Ferreira Deu uma conversada Com os jogadores ali Dessa parada técnica O Thiago e o Alex Podem aparecer mais ali Na tabelinha Pelo lado direito Buscando cada vez mais espaços Vem de novo Pelo lado direito O Alex tentou a bola longa ali Botou o Thiago pra correr Tentou brigar por ali Mas o Igor Manda a bola pra frente Boa chegada de cabeça Do Alex Vitinho Marcação em cima Volta um pouco mais Com o Gerald Lucas O Anja abre por aqui Pelo meio o Samuel Se mexe Marcação dupla Em cima do Do Juan Volta um pouco mais Com o Paulo solto Trinta e sete Trinta e sete e meio Primeiro tempo de jogo Zero a zero Bahia Atlético-Guaniense Geralde Bola pro Alex Cruzamento na área Sobe de cabeça Boa chegada do Bahia Com o Thiago O Alex manda o cruzamento O Thiago Raspa de cabeça Se pôr na trave Essa bola Vai acontecer pelos lados Do campo O Atlético Tá muito fechado Com a marcação Os dois zagueiros E os volantes Fechadinhos A jogada do Alex O Thiago Desculpa Já pisou na área Já viu que o Alex Ia fazer o cruzamento E tem que ter essa presença Três, quatro jogadores Dentro da área Pra poder finalizar Boa chegada O Thiago Apareceu bem A gente sentia a falta dele Dois lances Onde ele já apareceu Muito bem São os pivetes de aço Que você, torcedor Vai pouco a pouco Conhecendo Você pode acompanhar Todas as emoções Desse Que é o campeonato Brasileiro Sub-20 A gente também Transmite o Sub-20 Baiano Tá jogando com o time Sub-17 Mas também tem Muito garoto Bacana na base Pra você acompanhar E vem o Goianiense Bola na área O drible feito Se recupera Bem por ali O Vitinho Alex Tenta sair o Bahia Ai, não perde essa bola Aí não Boa bola pro Juan Pablo Pra cima dele, garoto Acabou dando errado Por ali E a sobra do Atlético Goianiense E o Lucas Ia chegando por ali Na bola A arbitragem Entendeu o que foi falta Falta que pertence Ao Atlético Goianiense O Rogério Ferreira Que tem à disposição No banco de reserva Alguns jogadores Inclusive fizeram Algumas partidas Representando o time principal Caso ele queira mexer Também tem algumas opções Interessantes pra ele No segundo tempo Boa jogada do Goianiense Um drible bonito Ali pelo meio Do João Gabriel Vira o lance Vira o lado de jogo Lado direito Agora vem o Goianiense A bola ia na área Mas aí o Daniel Estava bem no lance E mandou em lateral Chegamos a 40 minutos Jogo na Arena Fontenova Zero pro Bahia Zero pro Atlético Goianiense Boa recuperação Do Juan Pablo E a lateral pro Bahia Marcelo reta final Desse primeiro tempo Ainda dá pra abrir o placar Tem muito jogo ainda Tá sim A gente Equilibrou um pouco mais O jogo O Atlético Eu falei antes Tem jogadores De muita velocidade Ali na frente Tem que ter atenção Pra não perder Essa bola Como tá perdendo E a gente Abrir Essa jogada Com o Juan Pablo Eu sempre pedia pra ele Quando tiver um pra um Vai pra cima Ele tentou uma jogada agora Só que ele perdeu O tempo da bola Ele errou Errou a jogada Mas tem que fazer Essa jogada lateral Porque a gente tem condições Ainda de De abrir o placar Perfeito E vem o Bahia Jota Se mexe por ali Na frente Os jogadores de ataque Mas Com calma Vai saindo por ali O Bahia Bem atrás Com o Daniel Que aciona agora O Gerald A bola Lá na frente Acabou Ficando fácil Pro goleiro Igor Sainho E tiro de meta Esportes da sorte É muito mais Que bete Do lar Da fazenda Para a sua vida A bola A bola longa Visando o Jean Carlos E a falta E a falta foi cometida De soco De soco Afasta o perigo A sobra do Atlético 42 e 40 A tentativa A tentativa De chuveirar ali Para o jogador Do Goianiense Mas o Gerald Acalma tudo E começa o jogo Com o Pedro Canaan Alimentos A falta A falta Comerida pelo Thiago A bola A bola vai ficar Com o Atlético Goianiense O Bahia chega apertando Isso aí Boa apertada A bola para o Samuel Bate de longe Samuel Igor cai E faz a defesa Mas gosto dessa postura De apertar No final do primeiro tempo Marcelo Olha como os meninos Estão ligados Exatamente Essa pressão aí No campo do adversário Para a gente roubar Essa bola Porque o jogo está difícil O Atlético está bem Postado lá atrás E tem jogadores De qualidade Mas se a gente Pressionar e roubar Essa bola A gente vai ter condições De abrir o placar Mas é um time Que tem muita qualidade O time do Atlético Também Que já rouba a bola O Atlético E vai para cima E a falta Muito perigosa ali Próximo A linha da área Na verdade A falta Foi a favor Do Bahia Ainda bem Achei que a arbitragem Ia marcar a falta A favor do Goianiense Acabei não Mandando para ver O Bandeirinha Mas acho que ele marcou Falta Ele marcou falta Ele tinha marcado Falta antes Para os pivetes De aço Melhor para o Bahia 44 Vamos chegando A 45 Vamos ficar por conta Do Josué Reis Saber quanto ele vai dar De acréscimo Para esse primeiro tempo Não tivemos grandes paradas Foi realmente a parada técnica Que mais Demorou Digamos assim Não tivemos alterações E está ali A plaquinha já subiu Dois minutos de acréscimo Vamos até 47 Paulo Souto Vira a bola Para o Alex Marcação em cima dele Dura Essa bola é difícil Marçano Vem o Goianiense Na entrada da área Tentou o chute E em cima o Gerald Faz a A recuperação Virada de bola João Gabriel A sobra é do Goianiense Gustavo Volta um pouco mais Com o Lucas Bola alta Alex Afasta para o Bahia A sobra é tricolor Ginga por ali O Thiago Consegue fazer a jogada E aí por baixo Para matar a jogada O jogador do Atlético Goianiense Acaba cometendo A falta mais dura E aí pintou O primeiro cartão Amarelo do jogo Olha aí o Thiago Sentindo bastante Porque foi uma entrada dura Para matar um contra-ataque Né Marcelo É Manuela Um detalhe O Atlético Está atacando O Bahia A gente consegue Roubar essa bola E os atacantes Estão ficando atrás Dos defensores O Atlético Está ganhando toda essa segunda bola Aqui E ataca a gente novamente Sempre digo Que a gente tem que ficar À frente dos defensores Para ganhar essa segunda bola Ou tomar uma falta Ou ficar com a bola Mas o Atlético Está ganhando essa bola Acho que o Rogério Deve estar vendo isso aí E vai orientar também Vamos caminhando aí Para o finzinho Desse primeiro tempo E aí o treinador Rogério Ferreira Vai ter o intervalo aí Para orientar Orientar seus meninos Mas ainda tem jogo E tem uma falta Muito boa para o Bahia Vai chuveirar A bola na área Do Igor Está ali o Juan Pablo A gente olha ali Para a área Tem o Jota ali Na sobra O Gerald E o Daniel Também ali Buscando Uma bola de cabeça O Juan já saiu da bola A bola na área Quem sobe por ali De cabeça Que cabeçada Muito interessante Eu tive a impressão Que o goleiro Igor chegou a tocar Na bola Que cabeçada Do Gerald Muito bem Por cima ali Olha como a bola Vai na trave E não bate No goleiro No travessão Lamenta ali Veio aqui Mas tiveram também Dificuldade A gente vê aí Os melhores momentos Desse primeiro tempo O Atlético Chegou com perigo Assustou bastante O goleiro Pedro Mas também Sempre bem postado Mas o Bahia também No final do primeiro tempo Assustou Teve bola no travessão Teve bola passando Rente à trave Muito equilibrado Esse primeiro tempo Marcelo Muito, muito equilibrado Manoela O técnico Do Atlético Ele Dá os parabéns Para ele Porque eu achei Que ele ia ficar Um pouco Mais atrás Mas ele pressionou Desde o começo do jogo Por isso teve Mais oportunidade De gol Que o Bahia No finalzinho Agora a gente Deu uma melhorada Porque conseguiu Abrir As jogadas Pelos lados Do campo Porque a gente Estava tentando Afunilar muito As jogadas pelo meio Mas ter atenção Principalmente na bola Parada também Que o Atlético tem Jogadores altos Os zagueiros Mas no finalzinho Agora a gente Deu uma melhorada Boa E eu acredito Que se pressionar Lá na frente Para roubar essa bola Como a gente fez Naquele lance Do São Mel Que chutou para o gol Acho que a gente vai Criar mais oportunidade De gol também Mas eu até então Deixaria o mesmo time Para dar até moral Para os pivetes De aço Para tentar voltar Com mais vontade No jogo E tentar abrir O placar Então vamos ver Como é que vai ser O papo do Rogério Ferreira Nesse intervalo Vamos aguardar aí Que daqui a pouco Tem muito mais Daqui a pouco Tem segundo tempo De jogo É a primeira rodada Do Campeonato Brasileiro Sub-20 E aqui na TV Bahia Você não vai perder Nada Desse jogo Que está acontecendo Agora E de nenhum Dos outros Tá bom A gente vai Para um rápido Intervalo Daqui a pouquinho A gente volta Sabia que no esporte Da sorte Você se diverte Até De graça Teste sua sorte A partir de um real E ganha até um milhão Tá ganhando sem parar Só o esporte da sorte Tem saque diário ilimitado E você é atendido por pessoas Não por robôs Quem experimenta Não esquece Esportes da sorte É muito mais que bet Uma coisa não dá Para negar A evolução Está no DNA Dos brasileiros Aqui tudo ganha Uma cara Um tempero Uma energia Que é só nossa Foi assim com a arte Com a música E até com a indústria E é dessa capacidade De evoluir Que está nascendo Uma nova história Vem aí A Zelen A nova companhia De energia Do Brasil Uma empresa Que nasce Do legado Da nossa primeira Refinaria A refinaria De Matarip Com o compromisso De investir De gerar oportunidades De evoluir Com você E com o país Evoluir O setor De energia E combustíveis Evoluir A relação Com a sociedade Evoluir Para valer E para acelerar O desenvolvimento Mas claro Com responsabilidade Respeito ao meio ambiente As pessoas E a diversidade Este é só o primeiro passo E contamos com você Para dar os próximos A Zelen Energia Para acelerar Aqui tem Unimed Sempre que você Encontrar essa frase Saiba que ela Significa bem mais Que um plano de saúde Você vai encontrar Gente que se importa Com o bem-estar E com a vida Das pessoas Em tudo o que faz Uma rede De cuidado E proteção Que cresce A cada dia E abraça Todo o Brasil Por isso Somos lembrados E reconhecidos Pelos brasileiros Uma confiança Que nos impulsiona A cooperar Para a evolução E a transformação Do nosso sistema De saúde Aqui tem propósito Aqui tem cuidado Aqui tem Unimed Você sabe de onde Vem o seu alimento? Há mais de 20 anos No mercado baiano A Canaã É referência Quando se fala Em qualidade De produtos E operações Logísticas No ramo Da distribuição De alimentos Essa credibilidade Foi conquistada Pelo compromisso De apresentar Soluções eficientes Em serviço E alimento Com um fluxo Desenvolvido E cumprido Rigorosamente Em cada etapa Desde o setor Comercial Passando pelo Recebimento Dos fornecedores E controle De qualidade Logística Com os equipamentos Mais completos De monitoramento Até, enfim A entrega Ao cliente Hoje Somos uma empresa Com um portfólio Altamente diversificado No segmento Do food service Onde distribuímos Marcas relevantes No cenário nacional E distribuímos Para todas as redes De hotéis Nos segmentos De indústria Concessionários Industriais Botiques de carne E tantos outros E tantos outros tipos De lugares Onde a Bahia Necessita De ser bem Atendida Temos orgulho De dizer Para o público Baiano Que essa empresa É uma empresa Genuinamente baiana O capital próprio É uma empresa Bem estabelecida Onde fornecemos Toda a linha De produtos Para a mesa Do consumidor Baiano De uma forma Bem elegante Bem tradicional E bem atendida Em todos os segmentos Do mercado Bom, agora você pode dizer Com propriedade Que sabe muito bem De onde vem a comida Que chega a sua mesa Porque onde tem alimento Tem Canaã Canaã A nossa marca É o nosso serviço Nós da Alimento Solar Queremos agradecer a você Que nos visitou Durante a 12ª edição Da Super Bahia Barra, restaurante Supermercado Atacadista Dizer que a dolar Está no mercado Há 25 anos Prospectando Empregando Fazendo um serviço De excelência Para que o consumidor Possa levar A nossa marca Para dentro Da sua dispensa E dizer a você Comerciante Consumidor final Valorize A indústria regional A dolar Gera emprego E renda Dentro do Estado E todo o Nordeste E ano que vem Estamos aqui Se Deus permitir Procurando pela melhor Internet do Nordeste É a ITS Brasil Melhor internet do Nordeste Conexão de qualidade real Acesso a jogos e séries E a sua empresa Com internet segura São planos acessíveis Para todos os bolsos R$ 149,90 No plano empresarial Com 200 megabytes E 500 megabytes Por R$ 99,90 No plano residencial Baixe o app ITS Brasil E garanta a melhor internet Para a sua casa E para a sua empresa 71-3402-0800 E ITS Brasil Ponto net Vem ser de verdade Vem, vem, vem Vem ser de verdade Vem, vem, vem Se vencer de verdade É ser de verdade A verdade sempre cai Assim como luzes Que acenderam as casas Das comunidades Reunião E formam um céu Com milhares de sonhos Em busca de transformação Vem ser de verdade Pega a visão Vencedores serão Aqueles que ousarem Ser como são Vem ser de verdade Veste Multivix Inscreva-se Vem ser de verdade Vem ser de verdade Para a gente Há 30 anos Cada chamada É uma missão Desde o momento Da sua ligação Nosso time Entra em alerta A estratégia É sempre oferecer O melhor atendimento Possível Mas hoje Nossa equipe Tem uma missão Um pouco diferente Boa tarde Olá É um presente Para mim? Oh que maravilha É com muita emoção E alegria E queremos compartilhar Com você Uma notícia Muito especial Que certamente Aquecerá O seu coração O Vital Médio O Vital Médio Sua amiga de cuidado Agora é a mais nova Patrocinadora oficial Do Esporte Clube Bahia O seu time Do coração É mesmo A partir de hoje Estaremos ainda mais unidos Escrevendo histórias Vivenciando Vivenciando novos capítulos E vibrando por grandes conquistas Bora Bahia Bora Bahia Bora Hoje a nossa missão É jogar junto É vibrar É ser mais um Mais um Ao lado do Esquadrão de Aço Vital Médio Patrocinadora oficial Do Bahia Fala nação Beleza? Aqui é o Cauli Estou passando aqui Para contar para vocês Da nova parceria do Bahia Com a U Dynamic Academy Que é uma universidade Com mais de 20 mil alunos E 15 idiomas Para vocês U Dynamic Academy Nova patrocinadora oficial Do Bahia Teste de besteira Que um liciozinho na rua Não mata ninguém Se não for para limpar Lavar E cozinhar Para mim Não serve No dia que ela pegar Um homem de verdade Quero vê-la gostar de mulher Tá assim porque é mal amada Mal gormida Rapaz novinha Pode ter a idade que for Dando mole para mim Mulher minha não se arruma Para sair sozinha Uma paciente dopada Você não vai aproveitar Será mesmo que ela não quis Agora se ela gosta de beber E quer subir um risco Chegando em casa Não tem essa descuqueta De dor de cabeça não Vai tomar do mesmo jeito Se você pensa E tem atitudes machistas Você alimenta uma cultura A cultura do estupro Uma campanha do Esporte Clube Bahia Vibração é o que nos move E vibramos fora do eixo Sempre pensando o grande Numa sintonia própria Vibramos como a pele do atabaque Que ecoa pela ladeira Como a corda do belimbau Que dá ritmo à capoeira Uma vibração só nossa Que atrai todos os olhares E balança o mundo inteiro Nossa vibração vem das cores da Bahia E das pessoas que dão vida ao Estado Vem do esquadrão em campo Enquanto a nação estremece o estádio A cada dividida momento e conquista Se é energia, é Bahia Se é Bahia, é paixão O que me cura todo dia é o Bahia Uma paixão que nos cura todo dia Que transborda, une, inspira É paixão que vibra Sabe que no esporte da sorte Você se diverte até de graça Teste sua sorte A partir de um real E ganhe até um milhão Tá ganhando sem parar? Só o esporte da sorte tem saque diário ilimitado E você é atendido por pessoas Não por robôs Quem experimenta não esquece Esportes da sorte é muito mais que bete Uma coisa não dá pra negar A evolução está no DNA dos brasileiros Aqui tudo ganha uma cara Um tempero Uma energia que é só nossa Foi assim com a arte Com a música E até com a indústria E é dessa capacidade de evoluir Que tá nascendo uma nova história Vem aí A Zelen A nova companhia de energia do Brasil Uma empresa que nasce do legado Da nossa primeira refinaria A refinaria de Mataripi Com o compromisso de investir De gerar oportunidades De evoluir com você e com o país Evoluir o setor de energia e combustíveis Evoluir a relação com a sociedade Evoluir pra valer E pra acelerar o desenvolvimento Mas claro Com responsabilidade Respeito ao meio ambiente As pessoas E a diversidade Este é só o primeiro passo E contamos com você Pra dar os próximos A Zelen Energia para acelerar Aqui tem Unimed Sempre que você encontrar essa frase Saiba que ela significa bem mais Que um plano de saúde Você vai encontrar gente Que se importa com o bem-estar E com a vida das pessoas Em tudo o que faz Uma rede de cuidado e proteção Que cresce a cada dia E abraça todo o Brasil Por isso Somos lembrados e reconhecidos Pelos brasileiros Uma confiança Que nos impulsiona a cooperar Para a evolução e a transformação Do nosso sistema de saúde Aqui tem propósito Aqui tem cuidado Aqui tem Unimed Estamos de volta Você já vê imagens aí Da Arena Fonte Nova O Bahia já está retornando a campo O Atlético Goianiense Já está em campo ali Fazendo aquela Última conversa Última oração São os pivetes de aço Estreando no Campeonato Brasileiro Sub-20 Campeonato Brasileiro Que mudou o seu formato E esse ano Todos os times se enfrentam Jogo único Mas todos os times se enfrentam Oportunidade que os meninos Tem aí de rodar bastante De conhecer Disputar Com outros clubes Em alto nível E os pivetes de aço Estão aí Fazendo a sua estreia Em casa Diante do Atlético Goianiense Primeiro tempo Que terminou 0x0 Com uma grande Chance do Bahia Uma cabeçada Que acabou batendo No travessão E já tem bola Em jogo Para o segundo tempo Bahia e Atlético Goianiense Vão empatando em 0x0 Você vê aí o Daniel A tentativa de acionar O Juan Pablo Recuperou o Atlético Goianiense O Atlético Goianiense Que tem um time Muito bem postado Muito bem armado Pelo Cássio Fernando Deu trabalho para o Bahia No primeiro tempo Jean Carlos Bola na área A tentativa do chute Gol Do Atlético Goianiense Voltou ligado O time do Atlético Aos 50 segundos De jogo Do segundo tempo Olha aí Na entrada da área Serviu o Daniel Que mandou Para o fundo Das redes E abre o placar Na Fonte Nova Marcação do Bahia Vacilou por ali Marcelo É Manoela A gente falando Do time do Atlético Goianiense Um time Que trabalhou muito bem Essa jogada aí Eu acho que Eu acho que nem foi Puxil assim Da nossa defesa Acho que foi mais qualidade Porque eu achei até Que o atacante Já ia chutar cruzado ali De perna esquerda Ele fez uma jogada Com muita inteligência E serviu o companheiro Saiu o gol muito rápido Manter a tranquilidade Claro E pressionar Para empatar Mas tem que ter cuidado Porque o Atlético Goianiense Tem um time muito bom É, teve a oportunidade ali Bem lembrado Marcelo Quando ele faz Aquele corte ali Se eu não me engano Por ali Vinha o João Gabriel Quando ele faz o corte Achei que ele fosse também Mandar para os gols Mas teve a calma De servir o Daniel O Yuri, né? Confirmação aí Do gol do Yuri Que abre o placar Foi o Yuri Alves, né? O número 10 Tem do Bahia Vamos, meninos Bora para cima Bora empatar o jogo Ativa do Jota Também o Thiago Por ali Bem O jogador do Bahia Recupera Alex Bola para o Vitinho Limpa pelo meio E aciona o Juan Alex Tenta o cruzamento A sobra é do Bahia A chance do chute Ficou mascado ali Era do Paulo Souto Atenção aí a zaga Tem dois jogadores Do Atlético Do Atlético Goianiense Ali rondando Melhor para o Bahia Juan Pablo Pedindo por ali O Samuel Era para ele A bola acabou vindo Forte demais Mas a sobra do Bahia Paulo Souto Alex dando apoio Ali no meio Jota Vitinho Indo um pouco mais Aqui pelo lado direito Vitinho O Jota Perdeu a bola ali Mas o Bahia ganha O lateral Quatro minutos Primeiro tempo de jogo Um a zero Para o Atlético Goianiense O Bahia sofreu o gol Antes do primeiro minuto Desse segundo tempo Juan Pablo Volta um pouco Com o Paulo Souto Toque de bola Do setor defensivo Do Bahia Alex Deixa com o Jota Jota aciona o Samuel Faz bem o pivô Alex Uma opção do Thiago Um pouco mais a frente Ele volta com o Jota Vira o jogo O Daniel Juan Pablo Tem espaço A marcação dura Boa saída Tenta encontrar espaços Os pivetes de aço Passados cinco minutos Era um a zero Goianiense Boa bola na frente Para o Bahia Samuel Sai um pouco da área Volta com o Alex Cruzamento na área Sobe e afasta de cabeça O Atlético Goianiense Mas a sobra ainda é do Bahia Precisa chegar alguém Para jogar com o Juan Pablo Jota Alex Lucas Linha de fundo Manda na área Quem aparece ali Para chutar É o Alex Mas a bola acaba sendo Mandada para fora Acabou pegando mal Mas a arbitragem Já tinha paralisado Por ali Tinha saído em lateral Vamos ver Tinha um vitinho Mas foi o Alex Está caindo mais pelo meio Marcelo É o Alex Está indo por dentro Eu acho que tem que abrir mais A gente está vendo ali Nem linha de quatro Linha de cinco E mais três na frente E mais quatro na frente E um só lá na frente Que é o atacante Então está muito difícil Por dentro O Juan Pablo Tentou uma jogada ali Por dentro Com o Samuel A gente tem que tentar abrir Claro que a palavra paciência É difícil Mas tem que trabalhar bem Essa bola Para tentar o gol de empate O setor defensivo Do Atlético Goianiense E está muito bem postado Ali pelo Pelo meio Você viu agora o Samuel Tentando receber a bola Ficou melhor Para o goleiro Igor Mas pelo meio Está congestionado Já estava ali Desde o primeiro tempo Congestionado pelo meio As laterais ainda Continuam sendo A melhor saída Para o Bahia Responde o Goianiense A marcação tricolor Bate e rebate A sobra ainda Do Goianiense Cauã Afasta bem a zaga Tentou o Samuel Fazer o pivô Ali a marcação Chegou e para Para logo a jogada Samuel quando tenta Sair da área Quando tenta se movimentar Tem uma marcação Dura em cima dele Sete minutos e meio Vamos roubar essa bola Vitinho Boa Vitinho Boa jogada Manda na área Acaba batendo No Atlético Goianiense A sobra ainda é com ele Por trás Pegou Pegou a sobra Jota Boa defesa do goleiro E a sobra ainda Continua com o Goianiense Que manda para cima Não quer saber De brincadeira Jota Por baixo Da Duro Bahia Isso aí Meninos Vamos apertar Canta sair jogando O Atlético Goianiense No bate e rebate Tem um pedido de mão Por ali Arbitragem disse Que não foi nada Responde o Atlético Goianiense São três do Bahia Contra Quatro do Goianiense Vai chegando o Jota Por ali Não pode dar espaço Tentativa por cima Afasta o Alex Boa Vitinho Tentava acionar o Samuel E aí o chute Longo E o Pedro Cai para fazer a defesa Marcelo Ramos Momento de tensão Por ali O Bahia chegou Depois o Atlético Goianiense Respondeu também Começa muito puxado Esse início de segundo tempo Muito puxado Momento de tensão Ali um pouco A gente pressionou Bastante essa bola Mas eles roubaram E fizeram o contra-ataque E a nossa defesa Para o meio campo Está muito Muito espaçado O meio campo Estava muito lá Lá na frente E a bola Sempre sobrando aqui Para o jogador Do Atlético de Goiás Tem que compactar Para a gente ter equilíbrio Para não tomar também O segundo gol Mas foi um belo chute Do Jota E acho que se voltasse Para o Samuel Acho que ele estava Um pouco à frente Mas aí tem que pressionar Lá na frente Porque ele sai muito rápido Também A transição do Atlético Goianiense É muito rápida Você viu aí O lance do Bahia Com o Jota Ele tentou o chute Acabou pegando Bem na bola Mas a bola Foi no centro do gol E o Igor Acabou fazendo a defesa Mas é isso Tem que arriscar Também de longe Vamos chegando A dez minutos Segundo tempo de jogo O Atlético Goianiense Vai vencendo Por um a zero Mas vem o Bahia Com a grande oportunidade De escanteio Vitinho Vitinho na bola Samuel espera ali na área Vitinho também está ali na área A bola veio baixa E a zaga do Atlético cortou Tentou o chute de longe O Alex Acabou pegando mal na bola E ela saiu em tiro de meta Que favorece Ao goleiro Igor Pereira Do Atlético Goianiense Unimed Somos todos Parte dessa paixão Que vibra Aqui tem torcida Aqui tem saúde Aqui tem Unimed Vitalmed Ninguém nos vence em proteção Além desse jogo Que está acontecendo Na Fonte Nova Entre Bahia E Atlético Goianiense Temos também RB Bragantino E Atlético Mineiro E Ceará e Palmeiras Também no mesmo horário E vem o Vitinho Um pouco mais atrás Com o Alex Serve o Jota pelo meio Consegue fazer a jogada Aciona o Juan Linha de fundo Vem bola por cima Sobe de cabeça E afasta O Atlético Goianiense Não quer saber de brincadeira O Cauã E manda a bola pra frente Aperta o Bahia Quer responder logo Esse gol Gol do Atlético Goianiense Foi marcado Olha os 50 segundos De jogo nesse segundo tempo Olha como se fecha O Atlético Goianiense Mais boa bola Pro Samuel A tentativa no Thiago A sobra ideia do Bahia Com o Daniel Jota Abre aqui pelo lado direito Com o Vitinho Boa tabela com o Alex É isso que tem que fazer Abriu os lados do campo Alex apareceu bem como opção Aqui na linha de fundo Pra jogar com o Vitinho Paulo solto Jota Vitinho Carrega pro meio Volta um pouco mais com o Daniel Limpa a jogada Vai partir o chute Do Daniel Passa perto Do goleiro Hugo Chega assustando o Bahia Marcelo O Daniel faz bem A risca de fora da área Porque realmente está muito fechado Vitinho está abrindo mais aqui pela esquerda Já está fazendo boas jogadas Nessa passagem Do nosso lateral direito E o Juan Pablo Essa é a jogada dele Um pra um Que ele faz muito bem Tentar sempre a jogada individual Pra gente abrir os espaços também Começa a aparecer mais opções O time do Rogério Lateral pro Atlético Goianiense Marcelo A gente percebe também Que o Bahia não sentiu Que também é importante Saber reagir Diante do placar adverso Muito, muito importante Isso aí Porque a gente tomou o gol Com menos de um minuto Então Poderia estar Todo mundo aí Sentindo o jogo Mas o Bahia Continua muito bem Pressionando Tiago apareceu um pouco mais Porque Vitinho acabou Abrindo mais pela direita E Tiago participar um pouco mais Aí dá pra gente Subir bem essa marcação Acho que a defesa Também tem que subir junto Nessa pressão Pra gente poder Tentar o gol de empate Eu acho que o Bahia Tá muito bem Mesmo depois que Que tomou o gol Pois é E vamos meninos Vamos nessa Pivete de aço Tentativa do Goianiense Acabou dando errado A sobra com o Gerald Aciona o Paulo Souto Bola mais na frente Pro Tiago No lateral já cobrado Pelo Alex Muita pressa do Bahia Perde por 1 a 0 Perde em casa Precisa se recuperar São pontos importantíssimos Nesse Campeonato Brasileiro De nova fórmula Campeonato Brasileiro Sub-20 Cada ponto é importante Principalmente dentro de casa Vitinho Tenta levar no meio Abriu bem Abriu bem o Samuel Abriu bem o Samuel Bola pro Vitinho Pediu o pênalti Por ali Os jogadores do Bahia Arbitragem Manda seguir Alex Sai no meio de dois Acaba perdendo a bola Pro marcador Mais forte o Thiago Recupera por ali Paulo Souto Cruzamento na área Afasta a zaga Na sobra o goleiro Igor Sai de soco E aí a falta Foi marcada em cima dele Que aproveita Sente por ali Aproveita e dá uma descansada Para um pouco o Bahia Que vem se movimentando melhor Daquela esfriada Porque o Bahia Os pivetes já estão Pressionando bastante Estão fazendo um bom jogo É que o Atlético Goianiense Está se defendendo muito bem Mas os meninos Não sentiram o gol Estão pressionando lá na frente O gol de parte É uma questão de tempo A atitude desses garotos Estão assim Sendo importante Para essa partida Porque eles não Não se abateram Tomar um gol Assim no começo do jogo Nem todo mundo Consegue manter Esse ritmo Eles não sentiram De verdade Eu acho que É pressionar Pressionar bastante Para a gente poder fazer Continuar fazendo As jogadas pelas laterais Que é o caminho do gol E arriscar também A gente vê que eles chegam Bem na área Mas naquele último passo Ele acaba aquele bate Rebate É pegar essa bola na sobra E mandar ali Para o fundo das redes Balançar logo essas redes Para tirar esse peso E seguir no jogo Em busca da virada Está tudo bem com o Yuri já Jogador de 2005 Aliás a maioria Do Atlético Goianiense É 2005 e 2006 Apenas o Daniel É 2004 O atacante Daniel Vem o Bahia Boa tentativa Já inverteu ali na frente O Juan Agora está caindo aqui Pelo lado direito 17 minutos e meio 1 a 0 Para o Atlético Goianiense Tentativa da bola longa Era para o Thiago Dividiu o Jota de cabeça Primeiro E a arbitragem Acabou marcando a falta Que favorece ao Bahia E aí na sequência Também teve um lance Uma dividida de cabeça E aí As equipes médicas Vão entrando em campo ali Para poder atender os jogadores Marcelo Ramos 18 minutos O que é que o Bahia Tem que fazer Para mudar esse jogo Ou se o Rogério Pode mexer também O que é que você acha Que pode ir Eu acho que está na hora De dar uma mexida Eu acredito que ele Inteligentemente O Rogério Já passou o Juan Pablo Para o lado direito Que eu vi o Juan Pablo Vindo para cá Porque eu acho que O setor defensivo Esquerdo do Atlético Goianiense Acho que está dando Mais oportunidade Para a gente Então o Juan Pablo Como tem essa velocidade Esse 1 para 1 Eu acho Bom Deixar o Juan Pablo E tentar uma opção Pelo lado esquerdo O lado nosso O lado ofensivo O nosso esquerdo Para essa bola Chegar no Samuel Eu acredito que o Juan Pablo Apesar do forte dele Ser o lado esquerdo Mas ele pelo lado direito Também tem muita Muita efetividade Então acho que o Juan Pablo Aqui vai dar coisa boa Aqui do lado direito E já teve a primeira A gente consegue ver Aqui embaixo do vídeo Camisa 23 Cauã Davi Que já está em campo Daqui a pouquinho Eu conto para você Quem saiu Olha ele aí com a bola Camisa 23 Cauã Davi Vem o Bahia Paulo Souto Jota Tem o Thiago na área E também o Pablo 21 raspa de cabeça A sobra é do Cauã E na dívida de cabeça A arbitragem Acaba marcando falta Que pertence Ao Atlético Goianiense Multivix A faculdade oficial Do Esporte Clube Bahia Tem desconto para você Acesse multivix.edu.br Passados 20 minutos Segundo tempo de jogo 1x0 Para o Atlético Goianiense Na Arena Fontenova Afasta de cabeça Manda em lateral E torcedor Você que nos acompanha Aproveita Deixa aí seu like Curte o nosso canal Comenta Compartilha Se inscreve Faça do Bahia Muito mais forte Já somos mais de 300 mil inscritos Na TV Bahia E nossa meta agora É chegar a 400 mil inscritos E eu conto com você Aproveita também E segue o Bahia Nas redes sociais A gente está no Instagram A gente está no X Que é o antigo Twitter Facebook TikTok Todas as redes sociais Arroba EC Bahia Vem o Bahia Tenta sair pelo meio Com o Jota Olha como o Atlético Goianiense Se fecha bastante Aperta Cauã Ele e o Vitinho Jota Boa jogada Boa jogada para o Vitinho Dentro da área O passe foi Para o Samuel Antes dele Chega a marcação E manda o escanteio Pensei do Samuel Ele já chegar batendo Foi o Thiago ali Thiago né Eu não estou vendo o Samuel Acho que ele saiu Se eu não estiver enganado Para a entrada do Cauã Eu ainda estou na dúvida Se foi o Samuel Ou se foi o Alex Saiu o Lucas aí A confirmação Do Lucas O Cauã Davi Está aqui mais Pelo lado direito Bola na área A chance de cabeça A sobra é do Bahia O bate e rebate Jota Mandou por baixo A bola passa Por todo mundo Ninguém chega ali Para botar ela Para dentro O Daniel O Daniel estava ali Muito perto O Jota se lamenta Poderia ter mandado direto Veja aí o lance O Cauã Davi Faz o cabeceio A sobra do Jota Tentou mandar direto O Gerard Estava por ali Mas a bola acabou saindo Em tiro de meta Para o goleiro do Atlético Goianiense Olha aí Outra alteração O Oliver Entra no lugar do Samuel É o Samuel está saindo agora Mudança aí também Mais uma mudança Do técnico Rogério Ferreira Primeiro ele tirou o Lucas Na lateral esquerda Colocou o 23 Cauã Davi E agora A mudança na frente Sai o Samuel E entra o Oliver Chegando A 23 minutos e meio Tem muito jogo Aqui na Arena Fonte 9 O Bahia precisa Primeiro empatar Depois tentar virada Para pontuar Nessa estreia Do Campeonato Brasileiro Sub-20 Ele passou Desculpa Manoel Ele passou o Alex Para a lateral esquerda E deixou O Cauã Davi Aqui pelo lado direito Junto com o Juan Pablo Aqui do lado direito O Alex foi lá Para a lateral esquerda No lugar do Lucas E a alteração O Atlético Goianiense Saiu o Cauã Moura Para a entrada Do Matheus Big Mudança do técnico Cássio Fernando Vem o Atlético Afasta de cabeça O Bahia Cauã Fica em pé Não cede a falta A bola para o Juan Pablo Boa bola no meio Que tabelinha Bonita E a tentativa do Vitinho Pegou muito mal Na bola Acabou mandando por cima Mas chegou o Bahia Com qualidade Marcelo Chegou bem Chegou com qualidade Só a finalização do Vitinho Que não foi legal Mas já viu É a bola trabalhada Aqui do Cauã Com o Juan Pablo E o time chegou bem Chegou bem É só ter essa tranquilidade Dentro da área Vitinho Para poder finalizar melhor Faltou um pouco mais de calma Mais de calma Tinha a opção do Alifer Ali do lado esquerdo Tinha a opção do próprio Thiago Devolver nele Mas é assim mesmo Quando recebe Tem que bater Essa parte aí Da área Bem complicada Tem que ter um pouquinho De calma Acho que eu tinha bastante Mas a jogada Foi muito bem trabalhada Que lindo O passe do Thiago E vem o Bahia novamente No lado esquerdo Acabou a marcação dupla em cima Melhor para o Atlético Goianiense 25 minutos E aí a falta cometida Para parar a jogada Eu acho que foi o Alex Ganhou aí o cartão amarelo Teve que matar a jogada ali Não foi o Alex não Ele aí voltando Acho que foi o Daniel Já já a gente confirma Informação para você Torcedor Está caído o jogador Do Atlético Goianiense Se sentindo Arbitragem Chega ali O árbitro Josué Reis Pede a entrada Da marca em campo Esportes da sorte É muito mais que bete Canaã Alimentos Patrocinadora Oficial do Esporte Clube Bahia Há 10 anos Do Lar da Fazenda Para a sua vida Unimed Somos parte dessa paixão Que vibra Aqui tem torcida Aqui tem saúde Aqui tem Unimed Está confirmado aí O cartão amarelo Para o Daniel Pela falta cometida Não tinha muito o que fazer Perdeu ali a bola Perdeu a jogada Na corrida Tinha que derrubar Tinha que matar a jogada Do jogador do Goianiense E sair de cara para o gol Vem bola na área Todo mundo atento Ali para atirar essa bola A bola vem forte O Pedro Afasta de soco A sobra do Goianiense Pegou mal na bola Acabou Mandando para fora Tiro de meta Tenta sair o Bahia Jota Tentou um lançamento longo E aí tem a falta Tentou ganhar ali na corrida O Alifer E tem cartão Cartão agora Para a zaga do Goianiense Tem alteração também No time do Cássio Fernando Está entrando Camiseta 15 João Pedro Para a saída Do camiseta 10 O Yuri Tentar se fechar Um pouquinho mais O técnico Cássio Fernando Uma falta boa para o Bahia Falta frontal O Bahia que agora ali na frente Tem as opções com o Thiago O Vitinho O Oliver E com o Juan Pablo O Cássio O Cássio agora começa a se fechar Ainda mais O Bahia começa também A controlar mais o jogo O Atlético Goianiense Não chegou mais Só chegou agora Nessa bola parada Então ele tira um meia Então ele tira um meia Já começa a fechar mais o time E o que está vendo O Bahia está pressionando bastante Toma a distância O jogador do Bahia Ali por ali também o Vitinho Mais próximo da bola Vamos ver quem bate É o Vitinho Bola aérea Tentava surpreender a zaga A sobra do Atlético Goianiense Agora tem que voltar Isso aí veio de trás Com muita força O Daniel mandou pra frente E aí o Jota volta com o Pedro Tenta acalmar esse início Tenta começar a armação das jogadas Daniel Tentativa Acabou não dando muito certo Melhor pro Atlético Goianiense Mas boa roubada do Cauã Faz a finta Tenta deixar com o Jota Tentativa de trabalhar Essa bola acabou Não dando certo Volta o Bahia Começa novamente Quase 30 minutos Segundo tempo de jogo 1x0 o Goianiense Vai vencendo o Bahia Na Fonte Nova Paulo Solto Jota Tentativa com o Vitinho Leva pro meio Boa tentativa com o Thiago Trocou o pé E acabou pegando muito mal na bola Chegou o Bahia Marcelo A jogada tá acontecendo né Tá faltando ali o capricho final Mais uma vez uma boa bola ali pelo lado direito A intenção era da chapa lá de esquerda né Pra pegar o ângulo do goleiro do Atlético Goianiense Mas pegou mal na bola Mas tá bem o Bahia chegando bem Como eu falei antes O Atlético Goianiense não tá chegando mais né Tá só se defendendo De repente tá sentindo também né O cansaço Os jogadores já tão dando uma esfriada ali Até pra É Dar uma segurada nesse ímpeto Do 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 Spivest de Aço Mas é manter essa pressão aí até o final Pra tentar chegar ao gol de empate É Tem quebrado muito o jogo né O Atlético Goianiense A gente tá vendo aí mais uma vez O goleiro Igor Caído ao chão Na verdade é aquela esfriada tradicional né Manuela Pra poder segurar um pouco Porque o Bahia tá pressionando Ali a gente Acredita que não teve nenhum Nenhuma Lesão né Porque a bola foi pra cima né Foi pro alto E ele não teve nenhum tipo de contato Essa é a verdadeira esfriada Que o jogador tenta dar pra 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 acalmar de verdade O que o Bahia tá fazendo né Pressionando bastante pra Pra chegar ao gol E o Bahia tem chegado Tem reagido o Bahia É um ponto positivo A se destacar A postura dos meninos em campo Tomaram o gol com 50 segundos de jogo No segundo tempo Mas não se abateram Desde então foram pra cima E tão tentando chegar ao gol de empate Mas se posta muito bem O Atlético Goianiense Não deixa o Bahia entrar na área Tá recuperado aí o Igor Ainda sente por ali E aí tá vindo o jogador Dá um apoio O Matheus Big Ele vai dar um apoio Pra cobrança do tiro de meta Ganha alguns minutos O Atlético Goianiense O Bahia tem que se ligar Apertar esse jogo aí Pra poder conseguir o empate Quem sabe depois a virada Boa roubada de bola ali Do Paulo Souto O Jota chega Dando entroncada ali por baixo Mas o Atlético Goianiense Recupera Bola no lado esquerdo Tativa na área Chega bem E afasta por ali O Daniel Escanta aí Pro Goianiense Não tem pressa Claro Vence o jogo Na Arena Fonte Nova Tenta segurar um pouco A onda Do time do Bahia O Jota conversa ali Com a arbitragem Com certeza avisando pro árbitro A estratégia do Goianiense Agora Vem bola na área Quem sobe de cabeça E afasta É o Gerald A sobra do Goianiense Bora Bahia Bora pegar esse Contra-ataque aí É puxado ali o Jota Arbitragem Manda seguir Gira o jogador Do Atlético Goianiense O Jota Consegue o lateral Pro Bahia Paulo Solto Tentou a virada Mas a bola Ficou com o Goianiense Chegou por baixo Ali o Gerald Acaba cometendo Uma falta Perigosíssima Vai levar perigo Pro goleiro Pedro E aí Não tem pressa nenhuma Não tem pressa nenhuma Pra arrumar a bola Vai ganhando o tempo Da forma que dá Os jogadores do Atlético Goianiense Vamos chegando A 35 minutos O jogo vai entrando Aí na reta final O Bahia precisa desse golzinho Vem aí mais duas mudanças No Tricolor Vem saindo ali O Paulo Solto E o Juan Daqui a pouco a gente Confirma As entradas Entrou o Rafael Com a 21 Já deu pra ver ali Daqui a pouco a gente Confirma essas alterações No time do Bahia Vem o Atlético Goianiense Partiu a falta Tenta surpreender O Pedro A bola sai alta Sai em tiro de meta Pro goleiro Pedro Que tem pressa Já sai jogando Com o Gerald Kauan Vitinho Olha como já recompõe O Atlético Goianiense Rapidamente Fechando os espaços Tá em alteração Entrou o Pedrinho Na saída Na saída do Paulo Solto O Pedrinho com a 20 Entrou também O Rafael Pra saída do Juan Pablo Tem chance o Bahia Parte de longe O Igor Acaba caindo Ela ia pra fora Mas ele acaba Pegando na bola Melhor pro Bahia Foi o Alex Que tentou chegar por ali O Alex que Saiu da direita Foi pra esquerda E ele gosta De chegar aí No meio Fazer aquela Ser aquele elemento Surpresa E tentar a batida De longe Escanteio o Bahia 37 quase De jogo Vem bola na área Afasta de cabeça A zaga do Atlético A sobra é tricolor O chute de longe O bate rebate Jota Manda pra área Corta o Atlético Bola alta Sobe por ali A zaga do Guianice Afasta Sobra de cabeça O Aleph Tenta por ali Não perde essa bola Aí não Recupera o Bahia Com tranquilidade Começa Recomeça o jogo Com o goleiro Pedro Jogador do Guianice Caído Jota Caindo aqui Um pouco mais Pelo lado direito Servindo como um Ponta pro Bahia Cauã Jota Boa jogada do Thiago Ganha no corpo Já tá dentro da área Do cruzamento A bola acaba Resvalando No atleta do Guianice E é Escanteio pro Bahia Boa jogada do Thiago Boa jogada do Thiago O Rogério Ele adianta mais o time Tira um segundo volante Que é o Paulo E coloca o Pedrinho Que é um meio atacante Trocou o Juan Pablo Que deve ter sentido um pouco O jogo Cansaço E trocou por outro Atacante Que é o Rafael Tem que pressionar Porque faltam aí Um pouco mais de 10 minutos Com os acréscimos A ideia é essa E os jogadores do Atlético Esfriando o jogo Pra tentar sair Com um resultado positivo Mas foi muito bem O Rogério Porque tem que adiantar Porque o tempo Tá passando E a gente tem que Pelo menos Tentar esse gol De empate A ideia É que a gente Consiga Um triunfo Mas o resultado De empate Também não seria Pelo que o Atlético Goianiense Tá jogando Mas ainda tem muito Jogo pela frente Pois é Vamos ficar de olho Com o árbitro Josué Reis Pra ver quantos minutos De acréscimo Ele vai dar O jogo foi muito parado Nesse segundo tempo E vamos ver o escanteio Jota Cobrança curta Vitinho Levanta a bola na área Afasta a zaga Do Goianiense A jogada pra frente Mas não tem ninguém Melhor pro Bahia Vai ter mudança No Atlético Goianiense Tem dois jogadores Ali à beira de campo Adianta O Bahia Vitinho Tiago Se mexendo bastante O Tiago Nesse segundo tempo Jota Você vê que já fecha Bastante por ali O Atlético Goianiense O Bahia tem que rodar a bola Tentativa do levantamento Na área Tiago sobe de cabeça Mas fica muito alto Fica fácil pro goleiro Igor Tem que ter mais paciência Tem que trabalhar essa bola Tentar o melhor lance O levantamento Que parece que do Alex Tiago tenta Surpreender o goleiro Igor Que cai bem Que cai bem e faz a defesa 40 minutos Vai pra cima deles Pivetes Vamos nessa Rafael Chama o time pra frente Olha o Fetal impedido Bola vai na área Tentativa de cabeça No jogador do Bahia A bola acabou subindo Demais E fica em tiro de meta Que pertence ao Goianiense Que vai ter alteração Tripla Tá saindo Tá saindo O camisa 11 Jean Carlos Entrando o 17 João Rodrigues Vai entrar também O camisa 14 O Luiz Miguel Tá entrando o 16 Peterson Pra saída do Daniel Alves Com a camisa 9 E a entrada do Luiz Miguel Que acontece no lugar Do João Gabriel Camisa 14 João Gabriel Camisa 7 Perdão Luiz Miguel 14 Entrando no lugar Do João Gabriel E as três mudanças Do Cássio Fernando Vamos ver como é que se comporta O Atlético Goianiense Porque o Bahia tá em cima Tenta jogada pelo meio Vitinho É derrubado Vitinho não Rafael O Rafael vem construindo Ali pelo meio também Notificava mais o Vitinho Que vem novamente Cair aqui pelo lado direito Calma aciona o Vitinho Pede ajuda dos seus companheiros Thiago Bola volta com o Bahia Daniel Adianta o passe Abre do lado esquerdo Antes dele Completar a jogada O Atlético Goianiense Intercepta Mas o Alex Recupera Acabou mandando pra frente Por cima Rafael 42 e meio Entra na reta final O jogo aqui na Fonte Nova Cauã Tenta com o Vitinho Volta no Cauã Jogada na área O Alas Tentativa do Bahia No chute A bola passa Próxima O gol do Igor Tenta mais uma vez Chegar o Bahia E na sobra Não deu pra balançar As redes Mais uma vez Com perigo Marcelo Mais uma vez A bola passa ao lado do gol É A gente tá chegando aí Na reta final E aí começa a pesar a perna Meio que no desespero A finalização Mas Continuar tentando Até o final Isso é Bahia A gente tem que tentar Até o final Pra ver se a gente consegue Pelo menos o empate E a virada Porque É um resultado ruim Primeira rodada Dentro de casa Perder o jogo É ruim Mas vamos lá Vamos até o final Acreditar Vamos lá Vamos Bahia O jogo só acaba Quando o juiz apita Tem jogo ainda Começa novamente o Bahia Daniel Tenta avançar Levar o time mais à frente Rafael Boa inversão de jogo Era pro Vitinho Mas a sobra ainda é do Bahia Com o Rafael 44 Vamos ver quantos minutos de acréscimo Dá o árbitro Cauã Adianta um pouco mais Troca passes com o Vitinho No meio com o Rafael Abertura no lado esquerdo Viu Bahia Cruzamento na área Era quem pega por baixo Era o Thiago Pegou mal na bola Ela subiu demais Olha como trabalha bem a bola Como busca espaços o Bahia Jogada muito bem trabalhada Só a finalização Que não foi Como o Thiago queria Mas é continuar tentando Até o final Ele deu quantos minutos ali Acho que Não vi Acho que quatro Tem que pressionar Pra gente pelo menos Tentar esse empate Aí no final Chegou mais uma vez Ali pelo lado esquerdo Com o Rafael O Rafael vai abrindo mais Ali na ponta E o Pedrinho faz o meio Lá vem o Goianiense De longe O goleiro Pedro Cai e faz a defesa 45 e meio Já estamos por conta Dos acréscimos Do árbitro Josué Reis Vem o Bahia Cauã Vem o Vitinho Se movimentando bastante O Vitinho Tentativa de bola pra ele A marcação Chega aí o Cauã É obrigado a cometer A falta Não foi o Jota Perdão O Jota Teve que cometer A falta Pra parar a jogada E aí é mais um motivo Pro Atlético Goianiense Ganhar uns minutinhos Por ali Tem mais alteração Saiu o Jota Bem cansado O Jota já está ali Correu bastante Tentou movimentar-se muito Ali pelo meio Às vezes aparecendo Aqui pelo lado direito Tira essa bola daí Afasta o Gerald Confirmação aí De saída do Jota Entrando o João Cone Atacante Atacante né Marcelo Daqui a pouco A gente confira Na segunda alteração Pra você falar um pouquinho Dessa última Digamos a alteração Aí do Rogério Ferreira Tentando A todo custo Empatar Que a essa altura Já é um bom resultado Pro Bahia Tentativa do Alex Por ali Marcação dura Em cima dele 47,5 Trabalha a bola Pelo meio Bahia Cauã Davi Vitinho Como na maior parte do tempo O Atlético-Urnense Completamente fechado A bola alta Pro Thiago A marcação chega antes Entrada da área Tem Tavo Bahia Bola longa O Endel Camisa 18 Entra no lugar do Alex com a 2 Vai com tudo O técnico Rogério Ferreira 48,15 Jogada errada Ali no meio Melhor pro Goianice Vai ter que recuperar Essa bola o Bahia 48,5 Aperta Bahia O goleiro Igor Manda pra frente Tem que apertar logo Essa bola Recuperar logo Essa bola Daniel Bota no chão Rafael Começa com o goleiro Pedro Gerald Mais a frente Aciona o Cauã Boa bola pro Vitinho Quem sabe agora Roda lá na frente Chuveira na área Pegou mal na bola Windel Vamos recuperar Essa bola aí no meio Bora Bahia Todo a frente O Bahia E o Goianice Todo atrás Olha aí A linha de 5 E uma de 4 Boa bola Pro Bahia É só marcar Tiago Pegou mal na bola Uma chance Muito boa Ele matou Teve até tempo De pensar Mas aí A perna esquerda Não correspondeu No momento do chute Marcelo Tiago Na verdade Ele Ele Fez tudo Tudo certo Só executar Que não foi A melhor tarde dele Finalizou muito mal E aí o professor Rogério Vai já Pro Aquele momento De desespero De tentar o empate A todo custo Tirando o Jota Que correu bastante Alex também E colocando o Cone E o Wendel O João Cone E o Wendel Que são jogadores Mais a frente Pra gente tentar Pelo menos conseguir Esse empate Como você falou Já vai ser Um grande resultado E tem falta Pro Bahia Quem sabe Agora Uma jogada frontal Não é tão perto Da grande área Mas o Pedrinho Já pega a bola Por ali Vai todo mundo Pra área Quem sabe O último lance Do jogo Tira aí Da cartola Um coelho Pedrinho Pra gente fazer Esse gol Bola levantada Na área Tentativa De cabeça Por ali A sobra Do Goianiense Tentava pegar O chute O Wendel Acabou não dando Bate e rebate O Goianiense Tira a bola E manda pra frente E aí o Wendel Aqui atrás Não quer saber De brincadeira Manda a bola Em lateral É eu não tinha visto A plaquinha ali Eu achei que Foram quatro minutos Mas ele deu mais Já vamos aí A seis minutos Seis minutos Mais um pouquinho Vamos pegar essa bola Bahia Vamos tentar Que ainda dá Aí não tinha porquê Vai tomar o cartão Vermelho Um jogador Do Bahia Uma bobagem Ali do Cauã Davi O juiz Disse que não Foi nada Mandou a bola Seguir Ele acabou Acertando Um jogador Do Atlético Goianiense E tomou O cartão Vermelho Vai pro chuveiro Mais cedo Reveja aí O lance Na verdade O Atlético Goianiense Pediu a falta Tentou Cava a falta É Mas ele deu Foi uma agressão Mas não sei Se direto Vermelho Acho que o amarelo É Que era o certo Pegou pesado Ali O Josué Reis 52 e meio Tenta o Bahia Boa jogada Na direita E a bola Na área Não chega Nos jogadores Do Bahia Geraldo Chegando A 53 minutos Boa bola Quem sabe Agora Vamos Bahia Entra na área Faz a jogada Tenta o chute De longe No momento Que encerra A partida E acaba o jogo Aqui na Arena Fontenova O Tricolor Acaba perdendo Em casa Por 1 a 0 Reveja aí No último lance A tentativa Do Rafael Levou pro meio Tentou o chute Mas o goleiro Igor Caiu no canto E acabou fazendo Uma boa defesa Não era o placar Que a gente esperava Nem gostaria Marcelo Campeonato Brasileiro Que acaba de começar O Bahia em casa Acaba tropeçando Pro Atlético Goianiense Mas o que a gente pode Considerar de positivo Pro jogo de hoje É tudo uma experiência Pros meninos A gente vai começar A ver aí Os melhores momentos Do segundo tempo Logo no início Aos 50 segundos O Yuri Abre o placar Pro Atlético Goianiense Faz 1 a 0 E aí desde então O Bahia tenta 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 Mas não foi feliz Na finalização Marcelo É Manoela É difícil O placar Obviamente que foi ruim Uma estreia Dentro de casa Perder Não é bom Mas isso não quer dizer Que o time jogou mal Eu acho que a gente Tem que Tipo assim O Atlético Goianiense Jogou muito bem Se fechou muito bem Achou o gol ali No começo do segundo tempo Fecharam ali Com uma linha de 5 Depois uma linha de 4 Claro Repetindo o resultado Foi ruim Mas a gente tem Uma sequência aí Pegar o Fluminense Fora não é fácil Depois tem o Cruzeiro Em casa Continuar trabalhando Aí o professor Chegar e conversar Com os atletas Valorizar O que eles fizeram Também de bom Mas eu acredito Que o Atlético Goianiense Fez uma grande partida Também Foi isso Um jogo que realmente O Bahia martelou Martelou Criou boas oportunidades Mas enfrentou Um Atlético Goianiense Muito fechado E talvez faltou calma Para os meninos Nos últimos minutos Importante também Ressaltar que eles Não sofreram Né Marcelo Isso também é importante Porque é um jogo Onde você sai Com o resultado Negativo Ali na entrada Do segundo tempo Poderia sentir Até tomar um segundo Os meninos foram para cima É o que a gente estava falando Tomou o gol E não avalou Continuou jogando O Atlético se fechou Muito bem E a gente criou Mais oportunidade Do segundo tempo Acho que o primeiro tempo Do Atlético Goianiense Foi o melhor que o nosso Mas eles criaram bastante É difícil Perdeu de 1 a 0 Mas como não jogou Como jogou bem Não jogou Não jogou tão mal Para perder o jogo Mas a ideia É que o professor continue Rogério trabalhando Esses garotos É a primeira rodada Repetindo É ruim o resultado Mas a gente tem condições Pelo que eu vi hoje aqui De fazer uma grande competição E acredito muito Que pelo menos Entre os oito A gente consegue classificar Mas tem muita coisa Pela frente Não dá tempo De ficar lamentando Como eu falei Já tem o Fluminense Depois tem o Cruzeiro em casa São só jogos difíceis E isso é o Campeonato Brasileiro Sub-20 Exatamente O nível do Campeonato É muito alto E o Bahia vai precisar Se recuperar E muito rápido Ligar essa chavinha Tem também Campeonato Baiano A gente está jogando Com o Sub-17 Mas o Sub-20 Já está aí Conectado Ligado No Campeonato Brasileiro E com certeza O técnico Rogério Ferreira Vai fazer As mudanças Necessárias De comportamento Melhorar ali A marcação em campo E vai trazer Um novo Bahia Com certeza Com a mesma Fome e vontade De jogo Como foi hoje Como o Marcelo falou Não foi um jogo ruim O Bahia joga bem Mas na decisão Ali no último passe Acaba perdendo A chance De fazer os gols Então Está aí a sequência Os próximos jogos O Bahia Enfrenta o Ipiranga No estádio Pituaçu Pelo Campeonato Baiano Agora no sábado Às 15h No dia 9 Vai enfrentar o Fluminense Lá no CT Vale das Laranjeiras Pelo Brasileiro Sub-20 Às 3h da tarde E no dia 13 Enfrenta a Catuense No estádio do Carneirão Pelo Baianão Sub-20 Às 9h da manhã São os próximos jogos Do Bahia Tanto no Campeonato Baiano Como no Campeonato Brasileiro Todos os jogos Do Sub-20 A gente vai ficando Por aqui Marcelo Prazer de novo Estar com você Muito obrigada Pela companhia Obrigado a você Manuela Mais uma vez Aqui juntos E no próximo sábado Vamos estar aqui De novo Com fé em Deus Vamos estar aqui Trazendo mais emoções Do Bahia No Campeonato Baiano Sub-20 Fico aqui E um abraço Para você Até a próxima E bora Bahia Um abraço Bora Bahia Bora Bahia